o nosso convidado de hoje né não precisa de de não precisa de apresentações nosso grande professor aí vai em voz vamos conversar mais um pouco hoje sobre espiritualidade projeção beleza vai ser um papo um papo massa e o que eu sempre falo galera perguntas pode mandar perguntas para ele claro mas as perguntas com superchat vai ter mais é mudar mas vamos dizer assim galera que mandar o superchat vai passar primeiro mas vou sempre mandar a pergunta de todos tá bom é isso Isis chegou agora Pedro da hora vou chamar o vaguinho e vamos resenhar né gente bora resenhar eu sei que vocês gostam disso Eloni boa noite professor semente tudo legal cara tudo legal boa noite muito obrigado mais uma vez aqui boa noite muito obrigado mais uma vez aqui muito frio né é hoje é o papo com a friaca né obrigado por mais essa presença aí que eu sei que é então e obrigado pela presença que eu sei que muito tempo você é muito bom você é bem corrido tá mais corrido que antes olha eu tô com uma agenda bem complicada mesmo é mais mais do que antes mais do que antes mais do que antes não é mais obrigado obrigado vangnel e vamos conversar um pouco mais um pouco aí sobre a gente gosta né espiritualidade de projeção. Tá bom, a imagem e o som estão bons? Ó, pra mim a sua imagem está meio quadriculada. Agora ela está mais... Às vezes vai ficar mais nítida. O pessoal que está aí no chat diz pra nós aí se a imagem e o som está bom, que às vezes dá algum problema e a gente não nota aqui. A imagem, o som, está indo bem? Isso aí, manda aí, galera. Como que está a imagem pra vocês e o som? O pessoal está falando que está ok, viu, talvez o teu sinal esteja meio oscilando. É, como que está a minha aqui, gente? Está tranquilo? Não, a voz está tranquila. A sua voz está tranquila. Então, vamos embora, né? Bora, né, gente? Jéssica, e aí, parceiro? Entrou? Faz tempo que você não aparece aqui, minha grande brodinha, Maria Eduarda, fala, a galera está falando que está bem. Então, está tudo certo. Vamos lá. Vainhão, eu vou começar. Vou te falar um pequeno relato meu. Tá? E eu quero saber a sua opinião, que é muito importante. Tá? Você estava aí uma noite fazendo umas técnicas para a projeção. Estava fazendo aquela técnica de alinhar as energias. Uma técnica do Saulo. Ok? Fazendo no meu quarto, deitado, com olhos fechados, a concentração, escutando o áudio. passando 40 minutos fazendo, eu abri o olho, Wagner. O que que eu vi? Abri no olho. Na minha frente, no alto, eu vi algumas, não chegava a ser bolas de energia, não era bolas de energia, mas alguns pontos de energia assim, tá? Ficava piscando, abria e piscando. Luz douradas. Ok? No meio delas, o que que aconteceu? Apareceu um desenho de um corpo humano, só que só a sinueta dele. Tá? Só a sinueta. E vários, um do lado do outro. Lembra daquele desenho os incríveis que tinham homem múltiplo? Sim, lembra? Lembra? Então seria... Homem mole e homem fluído, eram três. Isso. Era tipo homem múltiplo que tinham vários, só que só a sinueta. Saiu de uma das bolas de energia que tava no meio, pequeno, aparecendo vários, foi crescendo e eles foram se juntando, se juntando, se juntando, acoplou em mim, isso, e uma energia bem forte assim no quarto. E na hora cessou. Na hora, na hora. Eu tentei fazer de novo, mas não rolou. E aí foi essa experiência que eu tive, foi semana passada, faz umas duas semanas isso. E eu falei, vou falar com o Wagner pra ver o que ele acha que é isso. olha, a possibilidade maior, pelo que eu já vi, é uma forma plasmada na energia, você tava fazendo um trabalho de energia antes, né? Isso. na hora que você abrir os olhos, pra gente enxergar alguma coisa, semente, tem que haver reflexão da luz nos objetos e aí os olhos captam as imagens, né? Então, se era algo extrafísico, o fato de você ter aberto os olhos, não significa que você tava vendo com os olhos, tava vendo pelo chacra da testa, mesmo de olhos abertos, porque você só veria algo que rebatesse luz. Então, é um tipo de clarividência, tá? Não é pelos olhos abertos, você tá com os olhos abertos, mas é pelo chacra da testa. Então, às vezes, um mentor espiritual projeta uma forma plasmada como se fosse um holograma, cara, todo pontilhadinho, é como se fosse a silhueta pontilhada, que são esses pontinhos que você tá vendo, e ali congrega, às vezes, e condensa, e interpenetra a pessoa como se fosse um passe através de um holograma. Por exemplo, vamos supor que eu eu fosse tal menor, você tá aí, eu projeto essa massa sobre você como a forma de um holograma, vou mexendo na energia e, de repente, esse holograma entra em você, ou seja, é um passe através de uma plasmagem. E por isso você sentiu bem, você recebeu uma energia de alguém legal. Nossa, que legal isso, cara. Eu não sabia que eu rolava, e foi bem interessante esse negócio do desenho, né, de um corpo humano, assim, no ETA, e ela vim pequena, foi crescendo e foi se juntando e acoplou. Nossa, e a energia que tava no quarto, o Wagner, é muito forte, né, meu? Não tem, eu não consigo te explicar como que é, não consigo. Às vezes, a semente é assim, são várias formas, né, o mentor tá em outro plano, às vezes, ele não consegue condensar pra chegar até onde a gente tá, que o cara tem que engrossar a energia. O que ele faz? Ele abre uma espécie de portal, um atalho entre planos, uma janela entre planos e projeta energia de lá, ela passa por essa abertura e se condensa sobre a pessoa que tá deitada. E aí, aquilo interpeneta a pessoa, é um passe entre planos. Às vezes, eles projetam uma esfera de luz sobre a pessoa e essa esfera entra na pessoa ou dá um banho de luz nela. Ou, às vezes, a forma humanóide plasmada como um holograma que é um ser humano cheio de pontinhos que interpenetra a pessoa. É uma inteligência extrafísica de outro plano que passa por um portal energético. essa energia e joga pra você. Se ele pudesse, ele estaria espacialmente próximo de você. Mas, às vezes, o cara tá em outro plano, não tem como condensar. Então, ele abre uma passagem e energia por ali. É um passe através dos planos. bem legal. E, Wagner, você acha que isso aconteceu por eu estar fazendo esse trabalho de trazer essa galera da espiritualidade? Também. Acho que isso ajuda? Ajuda pelo seguinte, Semente, a internet, ela tem de tudo. Tem coisa muito legal e coisa muito confusa, né? Então, tem muitos, por exemplo, podcasts e coisas da internet vazando informação ruim, você sabe. Se você vazar uma coisa sensacionalista ou que fale da vida do outro, vai ter um milhão de pessoas assistindo. Se você vai fazer uma coisa que tem conteúdo, profundidade e caráter, não atrai tanto interesse em geral, né? Embora, hoje, mais pessoas estejam interessadas nesse tipo de temática. Então, quando você faz um podcast e traz uma pessoa pra falar de algum tema espiritual e você vai variando as pessoas e é assim que é legal pra dar uma visão universalista e não ficar preso numa abordagem só, né? Limitada, dar uma abertura grande, o que acontece? O podcast vira um portal de boas informações passadas pelas pessoas que você leva, que você entrevista, você permite, então, que ideias espirituais sejam veiculadas. E isso é um serviço social. Como eu, lá na Rádio Mundial, esses anos todos, eu vou lá porque eu sei que eu alcanço um público que normalmente nem é de internet, gente ainda da era antiga do rádio. E ali a responsabilidade é enorme de passar coisa positiva, né? Então, a gente que trabalha com comunicação em qualquer veículo tem uma responsabilidade enorme, se a gente porque se você veicular algo ruim, você afeta muitas pessoas de tabela e por isso é importante falar de temas espirituais e vertê-los aqui pelo podcast ou qualquer outra via são clarinadas conscienciais no mundo. A responsabilidade é grande. Um de nós, se estivesse fazendo um podcast passando coisa ruim e estimulando coisa ruim, você imagina karmicamente a complicação. Por isso, um canal, quando tenta veicular um pouco de luz, vai ter auxílio dos mentores espirituais da forma que eles puderem ajudar. Eles não podem, por exemplo, pagar o teu plano de hospedagem. não tem como fazer isso, mas eles têm como mandar uma energia legal para você estar bem para fazer o podcast e passar coisa boa. Agora, o oposto também é verdade. Por exemplo, semente, se tem muita gente que gosta da temática que está levando ao programa, vai ter muita gente que também vai detestar gente cética e materialista que está contra qualquer esclarecimento espiritual, fanáticos religiosos que vão rotular tudo isso como algo diabólico, estão contra. e extrafisicamente tem entidades atreladas a esse pessoal que também vão vazar contra. Então, tem que ter um ponto de equilíbrio muito legal. Você tem que, por exemplo, vai fazer o programa, você tem que preparar um pouquinho antes, ficar numa vibe tranquila para poder estar harmonizado para na hora de fazer o podcast você estar na boa para veicular algo legal. Então, tem muita gente fazendo podcast aí à toa ter direito sobre qualquer coisa. Para a gente que mexe com a parte espiritual, cara, a responsabilidade é enorme, viu, Sementes? Não, eu queria até te fazer uma pergunta sobre o lance dos podcasts porque você foi em vários já, né, Bague? E se você está sofrendo depois... É, você foi em vários já. Depois que você começou aí nessa leva de podcast, se você sofreu muito ataque espiritual e ataque de haters, né, porque sempre tem uma galera que fala e está mentindo. Ah, esse está com conversa afiada. Como que você consegue lidar com essas duas coisas? Olha, a parte espiritual ela continua igual porque, assim, eu sempre trabalhei expandindo informação, né, seja por aqui, seja pessoal, então não alterou muito. Eu ter ido a vários podcasts, só ampliou o acesso. Agora, na internet, o ataque de haters aumentou muito, né, ataques de tudo quanto é jeito, eu normalmente não ligo. Primeiro que eu nem olho os comentários depois. Você mente, eu tenho consciência do que eu estou passando, sei da firmeza que eu passo as coisas, então não vou ficar oscilando pela opinião de alguém, seja elogio ou seja crítico, eu sei exatamente a qualidade do que eu passo. Então, por essa segurança, não me incomoda muito, mas tem muito ataque de haters céticos, que acham que tudo isso é uma balela, e ataque de religiosos, de várias áreas, inclusive, né, que em vez de estar prestando atenção na religião deles, no trabalho deles, eles vão entrar, vão entrar para criticar, para encher o saco, e isso também é normal, inclusive, né, Semente, que o problema da limitação é deles, né? É, com certeza, com certeza, o problema da limitação é deles. Meus, meus, caras, isso que eu não me conformo, Wagner, às vezes o povo nem gosta desse assunto, nem está ligado, mas o povo vem aqui para encher o saco, né, irmão? Sim, para falar mal. Os canais de podcast é assim, a gente está num mundo com uma humanidade muito confusa, e é assim, foca no teu trabalho, na qualidade do que você está fazendo, não fica afetado nem por elogio para aumentar o ego, nem por crítica para derrubar, fica escorado num trabalho sério, que é o que você quer fazer, que aí nem elogio atrapalha ou ajuda, nem crítica ajuda ou atrapalha. É claro, agora, ninguém é perfeito, a gente está de olho em tudo, se tiver uma crítica sadia, a gente vai mudar porque ninguém é perfeito, só Deus. Agora, boa parte das críticas, cara, não é crítica não, é ataque mesmo por estar contra veiculação de temas espirituais. O Renan, do Atomicano, ele passou aqui e ele foi lá no Paranormal também. Ele falou que o... E ele falou sobre projeção, falou sobre coisas espirituais, falou de tudo. O pessoal do Paranormal falou que o episódio dele foi o mais atacado que teve. É, porque, assim, esses podcasts abertos, por exemplo, o Planeta, o Paranormal Experience, eu fui em todos eles, eles são um público mais aberto, é mais genérico. Aqui, o teu canal e outros que estão trazendo um pouco a parte espiritual, o público que entra, 99%, é alguém interessado nessa temática. Isso. Vai sobrar um pouquinho, um por cento que vai atacar. Agora, você vai fazer um podcast em aberto, né, onde o público é genérico, os ataques, eles vão ir firmes sempre. O Renan, eu conheci ele lá no Isto Não É Podcast, depois eu fiz um lá, uma live com ele no Atomicano, o Renan é um cara muito bom, um rapaz jovem e com muito conteúdo, ele manja muito de cristal e de formas geométricas, né, e de energia, ele é um cara muito bom. Não, ele é muito da hora, ele é muito da hora. E aí, a gente estava falando isso, ele falou, meu, estou me cuidando mais ainda. Depois que eu comecei o podcast, os ataques aumentaram mais. Ataques extra físicos, ele falou, e da galera. no meu caso, não aumentou o ataque extra físico, porque sempre foi assim, porque eu sempre dei muita palestra e muito curso em aberto, então sempre rolou pressão espiritual, então estou acostumado. Então, para mim, se você falar se aumentou porque você está fazendo podcast, não, porque sempre foi assim, sem mente. Por isso, eu sou muito estável no que eu estou fazendo esses anos todos, porque eu estou focado na informação, não é no meu ego, em mim, eu estou focado no que eu posso passar em alguma coisa legal, você também, as pessoas que você leva aí, você fez entrevista com o Saulo, o Saulo dispensa comentários, maravilhoso, tanta gente boa que você tem levado aí, e é legal que cada um tem seu jeito, sua maneira, ninguém sabe tudo, não se pode fechar pacotes com abordagem, é legal a gente somar tudo o que puder, filtrar tudo, usar discernimento, não aceitar nada, só porque alguém está falando, tem que filtrar, e tudo isso que a gente está conversando agora, todo mundo que está assistindo tem que filtrar, pega se for positivo, se achar que aquilo não está legal, não pega, se a gente filtrar tudo o que for positivo e o que for negativo, a gente nem prestar atenção, a gente só vai pegar a coisa boa das pessoas, mas o pessoal faz o contrário, foca em qualquer defeitinho e esquece qualquer qualidade, e aí as pessoas já têm seus próprios defeitos, e quando presta atenção no do outro, ela só aumenta o dela. O Wagner, eu vou fazer uma pergunta aqui, que é para minha amiga aqui, que está no chat, a Maria, a Duda, que ela sempre teve uma medida de idade, começou a florar mais ainda agora, e eu queria perguntar, seria uma pergunta para ela, como identificar se a gente está com obsessores ou espíritos de luz, porque ela falou que ela está escutando muitas vozes. No caso dela, a mediunidade abrindo assim inicialmente, é igual um ajuste de vibração que ela tem que ter, ela vai perceber tudo, é igual você numa rádio, uma TV, você tentando sintonizar um programa legal, você vai passar por um monte de programa estranho, lembra, semente, aqueles rádios antigos, que a gente estava escutando um programa e misturava a programação de outro canal, ficava uma misturepa, vozes, o médium é mais ou menos assim, é uma antena que está se abrindo, e até ajustar a percepção dela e o campo, ela vai perceber de tudo, tanto coisa que vem do alto, quanto coisa que vem do astral mais pesado, então ela tem que aprender a afinar isso, e outra coisa, sozinha, é muito difícil, se ela estiver em um grupo onde tem pessoas mais experientes que já passaram por isso antes, eles dão apoio, organização, porque a pessoa precisa ter pé no chão e equilíbrio para poder entender bem, eu sugeriria para ela um livro muito bom, que é o Medionismo, do Ramatiz, através do Exílio Mais, Medionismo, dá um espectro muito bom sobre a mediunidade, tem também um livro dos médiuns, de Allan Kardec, que é um clássico, entretanto o Medionismo eu acho superior, porque foi escrito no Brasil, adaptado ao contexto do Brasil, décadas depois do Allan Kardec, onde o Allan Kardec era uma coisa do século XIX, para dar uma base, o Medionismo ele já avança alguns pontos, pelo menos na minha maneira de ser, então é um livro muito bom para ela dar uma olhada, Medionismo do Ramatiz. Legal você ter falado isso, porque quando a gente se falou eu e ela, coitada, ela estava desesperada, ela falou, meu, eu estou achando que eu estou ficando louca. Semente, leva ela lá na palestra do dia 27, se você for, leva ela lá e no finalzinho dou uma olhadinha nela, vai ter um monte de gente lá, se você espera até o finalzinho eu dou uma olhadinha nela, que aí eu posso dar alguma orientação, ali no finalzinho de forma rápida, que vai ter 200 pessoas lá, aí eu posso dar uma olhadinha e então eu indico alguma coisa, tá? Não, o problema é que ela mora em Maceió. Ah, tá, então aí fica mais complexo para fazer. Mas a gente, ó, eu passei para ela a princípio que ela está escutando o audiolivro, o livro dos espíritos. Então ela está escutando... O livro dos espíritos, ele é bom como cosmogonia geral, eu sou fã do livro dos espíritos, cara, é uma obra fundamental dentro da espiritualidade, como eu sou fã da doutrina secreta da Blavatsky, eu sou fã de muita coisa com a mente aberta. Agora, o livro dos espíritos é muito bom, mas para quem está desenvolvendo a mediunidade, o livro dos médiuns seria mais adequado, ou este que eu estou indicando, o mediunismo, porque trata diretamente do que ela está sentindo no momento. Da hora. Então, Duda, você está aí na live, já deu a dica. Como você já está escutando o livro dos espíritos, procura esses dois livros que o professor Wagner mandou aqui, tá bom? Vai te ajudar. A gente tem conversado bastante, ela falou que ela está bem mais tranquila do que ela estava. E a irmã dela, a irmã dela está tendo muita paralisia do sono, bastante. Ah, eu preciso explicar para ela que a paralisia do sono é comum, que ela pode ter uma experiência fora do corpo, se ela avançar, fala para ela entrar no Google, clicar o nome catalepsia, tá? E colocar o meu nome do lado, que aí vai abrir vários programas em que eu falo nisso. E o melhor livro, se ela quiser pesquisar com leitura, é o livro Projeção do Corpo Astral, do Silvan Muldon e do Hiryuard Carrington. Esse livro, semente, é um clássico, ele saiu em 1929 na América do Norte e foi o primeiro livro a explicar tecnicamente a paralisia do sono, que na época nem se tinha esse nome, não se falava nisso abertamente. Então, o Silvan Muldon chamou de catalepsia astral, foi ele que criou essa expressão. Décadas depois, o Valdo Vieira passou a chamar de catalepsia projetiva, que é uma variação do catalepsia astral do Silvan Muldon da década de 1920. Neste livro, tem capítulos sobre a catalepsia astral, que é o que modernamente é chamado paralisia do sono. Ele foi editado aqui no Brasil pela editora Pensamento. Hoje está esgotado, mas acha facilmente em Cebos, Projeção do Corpo Astral, editora Pensamento, Silvan Muldon e Hilly Ward Carrington. Outros livros falam de paralisia, mas o melhor e que foi o primeiro a falar nisso é este livro. Legal. Está aí, Dudinha. Já dá um toque para a sua irmã aí, tá bom? Banhão, vou colocando. Sabe que eu faço diferente dos nossos podcasts. Os caras sempre metem as perguntas da galera no final. Eu gosto de ir colocando no meio assim para ajudar a galera também. Muita gente tem muita dúvida. Aí eu vou colocando também, eu estiver conversando e vou colocando a pergunta da galera. Vamos lá. Eu deixei aqui separado, Semente, eu deixei umas pastas aqui que às vezes dentro de uma pergunta eu às vezes pego uma imagem que ilustra ali e a gente compartilha se precisar, tá bom? Já estou com várias das imagens aqui. Isso. Se precisar, a gente compartilha e ajuda na explicação. Beleza. Você sabe quem manda aqui é nós, né? É nós, né, mano? É nós, mano. É nós. Estamos juntos. Vamos lá. Minha parceira Mariana mandou aqui e ela colocou Senhor Wagner, por que hoje em dia não vemos mais tantos fenômenos de materialização, metafísicos como no passado? Sim. A pergunta dela é muito boa. Omeri, é o seguinte, para explicar isso, Semente, tem que dar alguma parte histórica para as pessoas entenderem no contexto. Até o século XVIII, se você morasse, por exemplo, em Nova Iorque ou em Paris, na Europa, na França, ou em Tóquio, no Japão, cidades grandes, se você entrasse numa livraria e procurasse alguma literatura que falasse de vida após a morte, saídas do corpo, chakras, clarividência, eu não encontraria uma. Quando é que esse tipo de literatura aparece em aberto? No século XIX. Então, tudo que tinha do século XVIII para trás era a parte ocultista, que naturalmente era esotérica, era interna, por iniciação, não era um tema em aberto. Então, no século XIX, a partir de 1857, Allan Kardec lança o livro dos Espíritos, que era um livro que falava da temática espiritual em geral, dentro do contexto espírita daquela época, mas que abordava temas em aberto como imortalidade da consciência, reencarnação. O capítulo VIII, o livro dos Espíritos, se chama Emancipação da Alma, a partir da pergunta 400. É todo sobre saídas do corpo. E ali criou-se uma abertura, porque com toda a literatura espírita, com primeiramente os livros do Allan Kardec na época. Depois o pessoal daquela época, León Denis, Gabriel Delany, Camilo Flamarion, um pouquinho mais à frente, o Ernesto Bozzano, todo esse pessoal produzia livros que inundavam as livrarias com uma temática nova que até o século XVIII não tinha. Em 1875, na América do Norte, a Madame Blavatsky, com o Coronel Olcott, funda a Sociedade Teosófica. E, a partir dali, farta literatura começa a entrar nas livrarias dentro da abordagem teosófica. Depois da Blavatsky, Led Bitter, Annie Bessand, Gennara Jadás, Arthur Powell e tantos outros autores que falavam de chakras, de dupletérico, de corpo mental e também de vida após a morte. Então, tanto a área teosófica quanto a área espírita inundaram de livros com a temática espiritual em aberto uma coisa que do século XVIII para trás tudo era mais secreto. Nada disso era aberto e séculos antes, na época da Idade Média, a Inquisição mandava fogo, botava fogo em todo mundo que declinava sobre esses assuntos em público. Então, foi no século XIX que começou uma espécie de abertura muito grande. E aí, onde ela fez a pergunta, ela está na América do Norte, ela deve ser brasileira e mora lá, um pouquinho antes do Allan Kardec, porque o livro dos Espíritos é 1857 para frente, um pouquinho antes nos Estados Unidos, por volta de 1847, 1848, para ser mais exato, surgiram os fenômenos das irmãs Fox de efeitos físicos. O início disso, eu tenho uma memória boa, é 31 de março de 1848. É o início. Esses fenômenos da família Fox nos Estados Unidos da América do Norte começaram a surgir reuniões de mesas girantes, isso antes do Kardec, que é 1857, na França. Dez anos antes, vinte anos antes, já tinha manifestações mediúnicas na América do Norte e tinha um grande clarividente chamado Andrew Jackson Davis, que era espetacular e já falava de cidades astrais que ele via antes da área espírita surgir. Então, eu estou botando no contexto histórico para entender. Então, naquela época em que a Europa, principalmente, estava saindo de uma época de cismo muito grande, Revolução Francesa um pouco antes, o Iluminismo, a gente pulou da Idade Média a uma época obscura, de obscurantismo, para dentro de uma época cética na Europa, que é o século XVII, XVIII, até chegar no XIX, quando há uma abertura pela área espírita, teosófica e outras áreas. e ocultistas que começaram também a produzir livros, como ele, Falévy, Papi, tantos ocultistas franceses, o que aconteceu, Semente? Uma das formas do plano espiritual chamar atenção para toda essa abertura era produzir fenômenos de efeitos físicos, materializações, movimentação de objetos, e aí, aquela época, foi o paraíso dos fenômenos para chamar atenção. Aquilo era uma forma de abrir uma fresta para que o interesse das pessoas pela parte espiritual renascesse e, lentamente, os fenômenos iriam arrefecendo para ficar o histórico das ideias e as ideias são mais importantes do que fenômenos. Então, é por isso que esses fenômenos recrudeceram. Eles tiveram uma época ainda em parte nos primeiros anos do século XX até a década de 30. Ainda tinha coisas remanescentes. Aqui no Brasil, tinha um médium espetacular que era o Mirabelle, muito conhecido. Tinha o Peixotinho, e tantos outros. Mas, lentamente, foi se perdendo o interesse por causa de um detalhe agora, Semente. Por exemplo, eu conheci pessoas que assistiram materializações autênticas, não fraudes, objetos se mexendo, e elas continuaram céticas sem despertar a consciência. E outras que nunca viram nada e têm certeza de tudo pelo grau de consciência que têm. Então, mexer um piano através de paranormalidade ou ectoplasmia, alguém pode ver o piano se mexer mas a consciência da pessoa não mexeu porque ela não acredita em nada. E uma outra que não viu nada se mexer, moveu a consciência e despertou. Então, é mais importante mexer com a consciência do que com o objeto. Então, inicialmente, espíritos fizeram movimentação de efeitos físicos para chamar atenção. Quando aquilo já estava em aberto e já tinha literatura suficiente, eles foram reduzindo aquilo. Já não era mais necessário fazer aquilo. E hoje, é mais importante você gastar o ectoplasma numa cura do que para tentar provar para um cético que vai duvidar daquilo mesmo vendo tudo. Então, eles apostam mais no terreno das ideias e no despertar da consciência que alcança muito mais resultado do que um objeto se mexendo. É isso. uma grande explicação. Agora dá para entender por que os fenômenos sumiram, né? Tem pequenos grupos ainda que trabalham com efeitos físicos, mas é claro, não é sensacionalismo, não está importando abrir para o público que vai avançar numa reunião dessa igual a Butri querendo um fenômeno. Isso, grupos pequenos de estudo de ectoplasmia, grupos que trabalham com cura, isso sim, que seria trabalhar efeitos físicos, a partir do despertar da consciência para que algo útil surja daquilo. Fazer um fenômeno só para alguém ver não vai adiantar muito. Alguém pode ver e continuar não acreditando em nada. É. Falar que é truque, né? Exato. Tudo é truque, né? Na verdade, é o que o pessoal fala. É. Com certeza. Tem truque, é claro. Tem falsário, tem gente que engana. Não é isso que nós estamos falando. Estamos falando de coisas reais. E alguém imbuído de consciência, semente, jamais vai fazer fraude para enganar alguém. porque sabe da consequência kármica. Todos nós que mexemos com isso tudo de forma séria, a gente sabe o perigo de fazer o mal com isto, de enganar o próximo. Agora, o próximo pode não ter a certeza que a gente tem. Então, vem, ataca, duvida, mas se conhecesse a integridade das pessoas que trabalham com isso de forma séria, as pessoas não teriam dúvida. O problema é que tem muita gente que complica tudo, causa confusão, engana a população e aí todo mundo ganha o rótulo de fazer truque. É. Só colocando uma outra pergunta rapidinho dentro disso que você está falando, essas pessoas que usam a espiritualidade para fazer truque, enganar a galera, tudo isso, quando tem um desencarne, qual tipo de umbral que essa pessoa vai, meu? Olha só, o umbral tem vários subníveis, né? O semente, é claro que toda área pode aparecer, algum aproveitador, todas as áreas, né? Mas o problema é que dentro da temática espiritual é uma coisa que implica com a fé do outro, implica com que a vida do outro, o impacto que você dá, você destrói uma família e uma pessoa. Pô, o que tem de picareta drenando o dinheiro das pessoas, tipo assim, doa sua casa para a nossa instituição, doa tudo para cá. E eu sempre falei, por que as pessoas não usam discernimento? Que doa, o que? Vai trabalhar, cara. Pô, que doa, o que? Isso aqui, a minha família ralou para isso aqui. Então, as pessoas entregam o discernimento para alguém, e se alguém explora, engana, mas tem o outro lado. Por que a pessoa entregou o discernimento e não observou aquilo de outra forma para perceber que tinha alguma coisa estranha no meio? Então, pode ter gente picaretando, a consequência espiritual disso é muito séria, como qualquer picaretagem em qualquer área, mas nessa área, o dano é muito maior, porque as pessoas acabam acreditando em algo e você destrói nelas a certeza que elas tinham e deixa elas no vazio, muitas delas perdidas ao longo da vida, por causa da picaretagem espiritual que você fez. É, é bem isso. Vamos para mais um aqui? Do Igor, grande ligão, ele manda, professor, professor, pode falar sobre a clarividência viajora? Faço um exercício de pedir à esposa para esconder objetos dentro da máquina de lavar, tendo a descobrir através da clarividência, seria viajora? Viajora, não é isso? o que ele está tendo é tentativa de clarividência normal, a clarividência viajora é um fenômeno, deixa eu explicar melhor o que a clarividência a gente fala da viajora. A gente tem o chakra da testa e quando ele amplia, a gente começa a perceber outra realidade, quando a gente está de olhos abertos, só vê algo que rebate luz. A clarividência pode funcionar com os olhos abertos ou fechados, porque ela é pela testa, então, por exemplo, semente você está aí, você se concentraria e veria um objeto que está aqui na mesa, aqui da sala, isto é clarividência, você continua com a tua consciência e você não está aqui, você está vendo a distância. Clarividência viajora é um termo criado pela parapsicologia, onde você sente que o teu chakra frontal espicha e a tua visão parece que está aqui como se você estivesse dividido em dois, metade aí e metade aqui, ou seja, dá uma divisão de percepção. Muita gente pensou que era desdobramento, não é, é o frontal que espichou. Deixa eu dar um exemplo, um submarino, semente, tem um periscópio, então, o submarino está em alguma profundidade, o comandante manda subir o periscópio e a lente está lá em cima, acima da linha d'água, vendo as embarcações. Então, você é o capitão do submarino, você está lá embaixo, você coloca os olhos no visor e a ponta dele está lá em cima, então, parece que a sua visão está lá em cima, mas você não saiu de baixo, mas para você, o foco da visão vai estar lá, é isso que é a clarividência viajora, quando você está aí e a tua visão vem aqui como se metade de você estivesse aqui, não projetado do corpo, é só espichar da visão. A clarividência normal, não viajora, vamos chamar assim, você daí vê algo aqui, mas você não se sente aqui, então, a diferença é essa, quando você fala clarividência viajora, é que o chakra frontal espichou para caramba lá longe, parecendo um periscópio, e isso era chamado pelo Charles Webster, Led Bitter, da Sociedade Teosófica, ele tem um livro ótimo, chama-se A Clarividência, de Editora Pensamento, ele chamava de Visão no Tubo Astral, que era um nome antigo que tinha 100 anos, eu estou usando a metáfora do periscópio porque é mais fácil da gente entender, então, ele que fez a pergunta, Igor, é Igor, dá uma olhadinha no livro, Clarividência, da Editora Pensamento, Led Bitter, o autor, e o que você está tendo a clarividência normal caso você veja o objeto, agora, se ele está na sala e sente que a mente dele espichou e está olhando dentro da máquina ao mesmo tempo, aí a clarividência viajora, tem um outro livro, eu vou pedir, Viviane, pega para mim, Viviane, pega um livro aqui, ele está ali, chama-se Clarividência, está naquela pilha, eu pedi a Viviane para pegar um outro livro de clarividência, muito bom, para eu dar a dica aqui, além desse do Led Bitter, Clarividência, chama-se Clarividência mesmo, está aí, é um deles, é capa alaranjada, e isso, além desse do Led Bitter, que é um clássico, esse livro aqui, Clarividência, Teoria e Prática, o autor se chama Rodrigo Medeiros, da Editares, a editora lá do pessoal do Valdo Vieira, o livro é muito bom também, ele é bem técnico, e o ideal seria ler o Clarividência do Led Bitter primeiro e depois esse aqui e comparar os dois e somar com a experiência que ele está tendo, Clarividência, Teoria e Prática, Rodrigo Medeiros, Editares, é que eu gosto de dar dicas de livro, porque... Eu sempre dou dicas de livro de áreas diferentes, para a pessoa ter uma vez conjunto, porque eu detesto prender a pessoa numa área só ou só no conhecimento e bitolar, eu acho que a mente tem que abrir, mente é igual paraquedas, semente, se não estiver aberta a gente cai, então, por isso que eu indico livros variados, de áreas diferentes para fazer esse conjunto. Até melhor, para uma busca, para uma busca aí, é melhor você estar com o mais amplo do conhecimento, com certeza. Vamos lá para mais um, Pedro Nunes, onde um mentor dizia que ajudava os projetores, que isso iria refletir nas próximas reencarnações dele. Quem estuda projeção nessa vida e não tem resultado, na próxima terá menos dificuldade de projetar? Olha, Pedro, essa pergunta é difícil, porque cada pessoa é diferente da outra, né? Quando ele fala aí que o mentor dizia que ajudava projetores, que isso refletiria é o seguinte, semente, imagina um mentor que está te ajudando nas suas projeções, tá? Ele está do lado de lá e ajuda você a se desprender. Se ele faz isso durante uma temporada, para ele também é um treinamento, ele está de fora, ajudando você e ele precisa manipular a energia bem para poder te ajudar. Lá na frente, se ele precisar reencarnar e ele descer, todo o trabalho de ajuda que ele fez também já está dentro dele. Isso vai facilitar a soltura dele na próxima vida. O que ele está fazendo com você não deixa de ser um investimento e uma melhoria dele. Isso reflete na próxima vida dele uma maior facilidade. É isso que ele está perguntando. E sobre dificuldade agora e melhor depois, esquece isso, presta atenção no momento agora. A vida presente, o que você está fazendo, o que você está pensando, sentindo e agindo, que é o momento que a gente tem. Lá na frente, será apenas a sequência do que a gente está fazendo agora. E tem gente que não vai reencarnar aqui, vai estar em outro lugar. Tem uns que vão voltar. O futuro está em aberto e depende muito do que a gente está fazendo aqui e agora. Ele pode ter uma pré-disposição amanhã melhor se ele investir mais hoje, estudar mais, trabalhar em cima, mas não se preocupa com amanhã. Faz isso pelo momento, por agora, porque isso já melhora a pessoa aqui e agora. Dá, legal. Da hora. Da hora. Vamos lá. Grande Priscila do Bosque, sagrado. Ela mandou. Wagner, comprei o livro Flama Espiritual lá na UPPB. E ele é maravilhoso. Como foi o processo de criação? Espera aí. Viviane, pega ali um Flama para mim. Está aqui nessa prateleira, nessa distância aqui. A Viviane sofre. Ela está ali nessa primeira. Abre a curva. Lá em cima, tem um Flama. Tem um Flama lá. Ela está ali embaixo do cobertor com rama, meu cachorro, que aqui está frio para caramba. Eu já pedi ela duas vezes para sair daqui. Olha, ela está falando desse livro aqui, o Flama Espiritual. Detalhe, eu não tinha quando você pediu o viagem espiritual porque a editora não tinha entregue. O livro está praticamente esgotando também. Mas esse aqui, eu guardei um para você. Ah, da hora. Esse livro aqui, ele tem 20 imagens coloridas, bem legal, cara, do artista Cláudio João Fardoni, que fez o livro junto comigo. O livro foi publicado em 2008. na época um empresário me ajudou a fazer porque como era um livro em papel coché, por causa das imagens coloridas, era muito caro para editar. E ele ajudou e fizemos uma edição independente, nunca entrou em livraria porque não tinha editora. E como eu tenho as palestras e os cursos e as pessoas circulando próximo, o livro foi sendo vendido ali entre os estudantes. E agora está praticamente esgotado. Tinha alguns exemplares, a Priscila teve numa palestra lá, falou comigo, fiz uma live com ela também e ela levou o livro. O livro é muito bonito e são textos que falam de mortalidade da consciência, saídas do corpo e ele tem na parte final do apêndice, semente, sete orações celtas que eu peguei por inspiração que são lindíssimas. O livro é muito lúdico, muito bonito e tem uma coisa legal. Todos os livros que são lançados, uma hora ou outra, você acha algum exemplar num sebo. Alguém que comprou, de repente não gostou ou vendeu para o sebo ou estava apertado de grana e vendeu os livros, até hoje nunca encontrei esse livro em sebo, uma dificuldade. O que é que isso é bom? As pessoas gostaram tanto que ninguém vendeu para o sebo. Se está se tornando uma obra hoje, bem difícil de conseguir. Pode ser que tenha algum sebo, mas é difícil achar e ele está no finzinho da edição, os últimos exemplares. Guardei um para vocês. Esse livro que a Priscila está falando que eu gosto muito, é um livro muito bonito realmente, semente. Da hora. dia 27 eu pegarei meu livro. Isso, vai lá que eu já guardei um para você. É, dia 27 eu vou. Vamos embora. Vamos lá, uma perguntinha da mim, de milênio, grande milênio. Vamos lá. Vamos lá. Como lidar com o familiar obsidiado? Minha mãe é evangélica, não aceita, sou espírita e sempre me humilha de uma forma intensa. Já vi espíritos densos ao redor dela. Olha, pergunta boa. é difícil pelo seguinte, não tem como mudar a pessoa. E se ela é fanática religiosa, fica difícil, né? E como semelhante atrai semelhante, semente. Todo fanático tem assédio espiritual, entidades que exploram a limitação religiosa da pessoa. Por que eu sei disso? Minha mãe era evangélica durante a minha adolescência inteira. Foi uma briga intensa quando eu comecei a ter as saídas do corpo. Um dia eu cheguei em casa, semente, minha mãe tinha espalhado meus livros na cama, estava com a tesoura para picotá-los em nome de Jesus, cara. Eu já era um jovem com 16 anos, eu peguei a Bíblia da minha mãe, peguei um facão, cara. Você sabe que adolescente é radical, né? Ah, é. Adolescente é... Sangue não jóia, adolescente. Eu peguei a Bíblia da minha mãe e um facão, eu já estava forte, ela já não tinha mais como me contar. Eu falei assim, se você tocar nos meus livros, eu vou cortar sua Bíblia, vou tacar fogo. E eu ia fazer mesmo. Minha mãe, então, largou a tesoura e falou assim, nunca mais eu pego nesses livros do capeta. E eu falei para ela, nunca mais eu toco na sua Bíblia, me respeito o que eu te respeito. E aí, minha mãe deixou de lado aquilo, mas a minha mãe era extremamente radical. Depois, com o passar dos anos, minha mãe foi flexibilizando e no final, ela tinha todos os meus livros. Uma grande amiga da minha mãe que desencarnou, a minha mãe tem quatro anos, outro dia, encontrei com ela e falou assim, Wagner, a sua mãe te admirava tanto, mas ela nunca te falava por causa da coisa religiosa dela. Mas ela te admirava tanto e contou algumas coisas que minha mãe nunca me contou. Mas, às vezes, e outra, tive discussões terríveis com a minha mãe na adolescência porque ela achava que eu estava endemoniado. E aí fica difícil você convencer uma pessoa desse tipo. Depois, eu fui ficando adulto, simplesmente, eu ignorava completamente o que ela falava. E não tinha nada a ver com o que eu estava vendo, tinha certeza. eu respeitava ela, a não ser no momento que ela me atacava e tentava me humilhar como a mãe dessa internauta está falando, eu passei a mesma coisa. Não tem como mudar a consciência do outro. E nós não estamos falando aqui de caráter, porque a mãe dela pode até ter um bom caráter, mas no radicalismo, aí a coisa muda de figura. É difícil. Porque o radicalismo você esmaga o outro que pensa diferente. Isso aí já é uma atitude de amassar o outro. Isso aí sempre dá assédio. É. E é muito bom você falar isso, Wagner, porque eu acho que muita gente que passa por isso, cara, quando a família é de uma religião e a família é bem... né? Semente eu não tem. Nossa, é complicado. Eu lutei com a família toda, porque o meu pai era materialista, minha avó era católica, meu irmão do meio era evangélico também, eu lutei com a família inteira. Só que o meu pai, que era materialista e que está hoje com 90 anos, o meu pai, cara, me respeitava mais do que a minha mãe que era cristã e minha avó que era cristã. Meu pai era materialista e falava assim para a minha mãe, eu não acredito em nada do que você acredita, mas eu respeito sua livre expressão. Vai onde você quiser. E se você tem essa liberdade, o rapaz também vai ter. Então, o exemplo de respeito a tudo veio do materialista que era o meu pai e não da religiosa que era a minha mãe. Ou seja, minha mãe com a Bíblia na mão era extremamente radical e agressiva. Meu pai, materialista, era extremamente compreensível e mente aberta. Para você ver, né? Como que são as coisas. Não, tem muita gente que passa isso mesmo. Eu, minha família é, parte da minha mãe é evangélica, sim, mas não sofri nada do tipo, mas não tinha abertura para falar sobre espiritualidade. Hoje, a diferença é, inclusive, tem muitos evangélicos que estudam a parte espiritual porque tem saídas do corpo e não consegue encontrar a explicação nos meios convencionais. Muitos evangélicos, cabeça mais aberta, muitos católicos, é questão também de tempo, de abertura, e eles não têm que mudar de religião só porque estão estudando isso. Isso aí é um fenômeno natural que a pessoa pode expandir e continuar com a religião dela e melhorar o caráter dela e dentro da religião melhorar ela também. Não tem nada contra a religião nem nada demoníaco. Eu recebo, às vezes, mensagens de pastores falando escute seu programa e tal, porque muitos têm saídas do corpo. Então, hoje está diferente, mas ainda tem muito radicalismo como esse que eu passei e muita gente ainda passa isso, mas, felizmente, está lentamente flexibilizando. Tomara que melhorem, né? Tomara que melhorem mais ainda. Wagner, você acha que hoje em dia, pelas suas palestras, pelos podcasts que você está indo, que as pessoas estão mais e mais tendo o seu despertar? Olha, isso é muito variável, depende do contexto. Por exemplo, você vai num podcast assim, bem aberto, cara, vai ter de tudo, né? Vai ter gente muito legal, gente muito complicada. Diferente se você tem um podcast com uma temática que fala daquilo, onde a maioria vai em busca daquilo. Então, essas aberturas para o público assim, leigo, ela é importante porque ela mostra alguma coisa que a pessoa não tinha pensado antes. E a forma como eu trabalho, veja, eu não sou doutrinador, não sou religioso, e a minha linguagem é normal, eu não sou mestre, não tem turbante, eu estou aqui para clarear esse tema, né? Então, a forma que eu passo, a segurança e o embasamento, alguém fala, puxa, eu nunca tinha visto isso, de repente, o que esse cara falou tem algum sentido, eu vou correr atrás. Nesse sentido, sim, mas não tem só eu, tem o Saulo, tem um monte de gente, cara, que agora, eu não vou citar nomes, que são tantos, aí tem muita gente legal expandindo temas, mas isso tudo ajuda. Ah, com certeza, com certeza, ajuda muito. Um pouquinho de cada um passando a mensagem faz uma grande diferença. Sim. Né? Com certeza. Vamos lá. Grande Dani mandou aqui, pergunta, pede para o Wagner uma dica de exercícios energéticos para o estado vibracional, por favor. ô Daniela, eu não sei se ela assistiu a um material que eu fiz sobre o estado vibracional, está lá no meu canal, Wagner Bosch, do YouTube, está como esclarecimento sobre o estado vibracional, ela acha, procurando lá, onde eu falei quase duas horas sobre o estado vibracional, que é, muita gente ficou siderada no estado vibracional, achando que era só isso, né? E eu percebi, muita gente presa no estado vibracional, que em lugar de soltar ela, prendia ela energeticamente. Então, primeiro ponto, se ela puder e não assistiu, assista, porque vai ajudar. Que ela também pesquise sobre o estado vibracional a Nancy Trivelato, que também é muito boa e está fazendo um trabalho expansivo com o estado vibracional, muito legal. Valdo Vieira também falou muito sobre isso e o cara, e seria interessante para ela ler o livro do Robert Alan Monroe, que é o Viagens Fora do Corpo, o semente. Esse cara foi que criou a expressão estado vibracional. Ele publicou, em 1971, na América do Norte, o livro Journey Out of the Body, que é Viagens Fora do Corpo. No início da década de 80, o livro saiu aqui no Brasil pela editora Record e hoje está esgotado. Neste livro, o Robert Alan Monroe falava que ele acordava paralisado e que uma série de vibrações acometiam ele e, de repente, ele se via fora do corpo. ele chamou isso de estado vibracional. As pessoas que tiverem interesse é o livro Viagens Fora do Corpo. Vou até dar o capítulo, sem mente. Capítulo 15. O nome é Estado Vibracional, a pessoa pesquisar, porque depois outros autores passaram a falar de estado vibracional, mas o pioneiro foi o Robert Alan Monroe, que é um dos grandes caras no estudo da saída do corpo. Hoje ele já mora do lado de lá e o livro dele, esse é o primeiro, são três, é um clássico, Viagens Fora do Corpo. O estado vibracional é a pessoa criar vibrações que vão e voltam. Existem mil maneiras de fazer isso, por dentro, por fora, pela aura, pela força da vontade. Um yogi faria, por exemplo, uma técnica que eu posso... Ela concentra uma luz no topo da cabeça, o chakra coronário, e dispara essa luz pelo eixo da coluna até a base da coluna, onde está o chakra básico. Como se ela passasse uma eletricidade de cima a baixo até a coluna. chegou na base da coluna, ela bate no chakra básico e reflete de volta por dentro da coluna, novamente aqui. Como se ela fizesse um circuito e de volta, coronário básico. Indo e voltando em alta velocidade, o estado vibracional surge bem rápido. Essa era a forma yogi de fazer. Então, tem muitas formas de fazer o estado vibracional, mas para ela não ficar presa só nisso. Isso é apenas um dos recursos, não é o recurso. porque tem muita gente que fica presa no estado vibracional. Então, dá uma olhadinha lá no meu canal, no programa, dá uma olhadinha na Nancy Trevelato também e outros autores, o Saulo também fala bastante nisso, para ela dar uma abertura, que senão ela vai ficar presa só nisso e vai cair nessa armadilha que eu falei, semente. Muita gente ficando presa no estado vibracional sem conseguir coisa... Ah, entendi. Boa. Agora, essa dica, se ela concentrar no coronário e jogar até a base e ir de volta, seria legal, mas para isso ela tem que ter um conhecimento sobre chakras. Viu, Dani? Está a dica aí, anota tudo, beleza? Estudar um pouco de chakras, certo? Vamos lá, pergunta da Ilda, ela mandou aqui, uma pessoa pode ser cobrada pelo mundo espiritual por negar usar um dom? porque tive uma tia que tinha o dom para trabalhar em centro espírita, só que não foi e ela morreu com câncer, disseram que era por isso. Vamos lá, ô Ilda, algumas pessoas antes de reencarnar, elas se comprometem semente com os mentores de que aqui embaixo elas seriam médiuns para fazer um trabalho legal e ajudar e ela se compromete por lá de lá durante a vida e é claro, a pessoa não lembra, mas a índole daquilo está dentro dela. Por N motivos, a pessoa de repente não cumpre aquilo ou não vai e aí toda a energia que foi investida nela fica acumulada e como não tem os mentores para trabalhar com aquilo porque ela não aceita, essa energia acumulada pode criar problemas de saúde, estagnação da vida e outras coisas. Alguns médiuns, às vezes dentro de um ambiente, seja lá onde for, se decepciona com o dirigente do ambiente ou se decepciona com a própria casa onde está indo e ao invés dela mudar de lugar e ir para outro ou fazer sozinha, ela para e aí a energia também acumula. Aí o pessoal fala assim, não vai trabalhar, vai adoecer. O plano espiritual não está punindo ela porque senão mentores não punem, quem pune é obsessor ou semente. como a energia está acumulada, ele não tem acesso a ela porque não tem abertura, ela não quer. Então, essa energia acaba encruada e isso acaba causando os problemas. Não é que o plano espiritual está punindo a ela, é que a recusa dela de desenvolver o que ela tem acaba criando essa compressão que é o que dá o problema. Não é o mundo espiritual, é a pessoa com a energia comprimida. É claro que dentro de um grupo religioso vão exacerbar isso e vão falar ela saiu, por isso que a vida dela deu para trás. Às vezes não, às vezes pela pessoa ter saído de um grupo ela melhorou porque aquele grupo às vezes é uma bomba, um grupo ruim tem esse lado. Mas qual grupo vai achar que é ruim? É sempre quem sai que é o problema. Ah, foi o diabo que levou, foi o obsessor, está desviado da programação existencial, isso é fanatismo. Eu sempre falo aqui com meus alunos, tipo assim, você está estudando aqui comigo, se um dia você sair, procura um lugar melhor, seja feliz em algum lugar ou em lugar nenhum, mas seja feliz, cara, que é isso que importa. E eu jamais vou prender uma pessoa dentro de uma vibe e falar, se você sair vai atrapalhar. Não, eu acho que as pessoas podem mudar de parâmetro, agora, mudando de lugar ou indo a lugar nenhum, que ela faça algo, que seja positiva, senão a coisa enrosca. Sim, mas nesse caso também, dando um outro exemplo, exemplo, uma pessoa que tem espiritualidade, foi em vários lugares, nesses lugares sempre falam para ela trabalhar, a espiritualidade, ou ela tem que trabalhar em algum lugar, mas às vezes a espiritualidade pode usar ela e ir em outra coisa, não necessariamente em centro, né? Não, a mediunidade, ela é uma capacidade aberta, ela não é espírita, não é umbanda, não é candomblé, mediunidade, é que você pode encontrar um médium que seja muçulmano, ele pode ser judeu, e ele não lê o evangelho cristão, porque ele é judeu, ou ele é muçulmano, não tem que prender a mediunidade com nada, é claro que dentro de uma doutrina, se você desenvolve ali, os parâmetros de estudo são daquela doutrina, isso é natural, a pessoa está dentro daquela vibe, ela vai ser educada assim, mas não significando que é a única vibe do mundo sobre aquilo, que você vai ter N abordagens diferentes em cima da mediunidade, então o lance todo é a pessoa está num grupo e de repente ela resolve sair, a mediunidade é dela, não é do grupo, ela não tem que dar satisfação, ela pode ir em outro lugar na livre expressão dela ou lugar nenhum, o lance todo é o que ela vai fazer agora com essa energia dessa mediunidade, se ela trocou de lugar, mas continua trabalhando, perfeito, e se ela não vai em lugar nenhum, mas continua funcionando sozinha, perfeito, o lance é a movimentação, ela precisa fluir isso porque ela tem essa capacidade, o ruim não é ela sair de um grupo ou nada disso, é ela paralisar a espiritualidade dela por algum motivo e a pessoa pode mudar de linha ou não seguir linha nenhuma, o que ela não pode é negar a capacidade que ela tem. Legal, eu até te falei isso aí pelo meu caso mesmo, eu sempre escutei a vida inteira, indo em alguns centros, em alguns lugares, ah, você tem que trabalhar, você tem que ir para um centro e eu nunca quis ir para um centro, né, nunca quis, isso que eu faço hoje eu me sinto muito bem e você está fazendo um trabalho de expansão de consciência, você está dentro da vibe que você veio fazer e não impede você também de frequentar um lugar se você quiser, o lance todo é que dentro de algum grupo as pessoas comprimem o outro, tem que prender a pessoa dentro do curral, prender o gado naquele curral e isso é um problema, às vezes o gado pula a cerca e vai para outro lugar ou passa em um curral ou nenhum, o importante é liberdade de expressão, ninguém deve permitir que um grupo mande na sua vida, você imagina a semente, você está com esse gorro, aí você vai em um grupo, aí alguém fala assim, irmão, aqui não pode usar gorro, tudo bem, a regra é da casa, mas na rua e na tua casa você usa o que você quiser, até aí tudo bem, aí chega um ponto que a pessoa fala assim, irmão, semente, não pode usar gorro em lugar nenhum, aí você está de sacanagem, a pessoa está se metendo na tua vida particular, então, por exemplo, você gosta de usar uma medalhinha, é tua, dentro de um grupo às vezes você não pode, mas na tua vida pessoal você usa, chega alguém e fala assim, não usa não, que isso é muleta, manda a pessoa a merda, você mente, ninguém tem o direito de fazer isso, líder de grupo, médium, ninguém pode se meter na sua vida, o discernimento é seu, agora dentro de um ambiente existe a regra da casa que você precisa respeitar, mas dentro do teu contexto pessoal, você não pode aceitar que um grupo fica ditando regra de como você deve viver, aí é uma prisão mental. Ah, é, muito boa, boa explicação. Nelson, eu mando um super aqui, muito obrigado, e mando uma pergunta, professor Wagner, boa noite, de madrugada às vezes surge uma luz sobre minha cabeça, bem branca, pode ser o chakra coronário ou chakra portal da alma acima do coronário? É, é bem provável, viu Nelson, agora a questão é, essa esfera de luz branca, essa luz branca, ela pode ser anímica, porque ele está trabalhando os chakras dele, se for o caso, acontece, a boca do chakra fica para fora, fica um clarão por cima, isso é legal, como pode, se no caso dele for médium, um mentor projetar uma esfera de luz em cima do coronário dele, é uma das duas, de qualquer forma, em ambas as situações, muito legal isso daí. Legal, olha, ó, grande Eloni, mandou aqui, mestre Wagner, sou reikiana, queria saber por que não sinto vontade de fazer projeção astral nem curso, por que será? Olha, ô Eloni, só você que pode dizer isso, né, e mestre Wagner, nada, não sou mestre, de nada, agora veja, ela está dizendo que ela é reikiana, se ela é reikiana, ela fez algum curso de reiki, né, ô Semente? É, não, não, ela já está escondendo o jogo. Exato, agora é o seguinte, talvez ela não goste de fazer curso em algum lugar, talvez ela tenha esse temor de ser comprimida dentro de um grupo ou de um curso, ser bitolada, é isso que eu acabei de falar, possibilidade. Segundo, ela não quer estudar, vamos ser bem claros e direto, tá, e isso é muito ruim, porque ela vai estagnar e vai ficar acumulada, ela não vai desenvolver e sair do ponto onde está, ninguém sai do ponto onde está por ignorância, a pessoa precisa abrir horizontes e ir em frente, conhecer, abrir, então pode haver uma inércia nela que não deixa ela estudar e ela não quer ir, tá, como pode ser o medo da sensibilidade dela ser comprimida dentro de um grupo, não dá para eu falar aqui à distância, né, sem conhecê-la, mas é sempre bom estudar, sempre bom ir para frente, o que eu posso dizer, semente, eu tenho uma biblioteca enorme aqui em casa, eu estudo isso desde os 15, eu estou com 60, eu continuo estudando e às vezes pego, por exemplo, o livro do Robert Monroe, do Silvio Mudo, já li dezenas de vezes, eu pego todo ano e dou uma lida nos clássicos, e aí chega alguém e fala assim, eu não quero ler nada, eu falo, então vai, eu que estou estudando isso, trabalho com isso, preciso estudar para caramba, e cada vez mais, imagina alguém que está parada e não quer ir em frente, não sei se é o caso dela. É. Então, Noni, vamos estudar, poxa, deixa de ser preguiçosa. Vamos lá, grande Fábio Joaquim, vamos lá, antes de encarnar, eu posso ter, antes de encarnar, eu posso ter optado por não ter nenhum contato com o mundo espiritual aqui desse lado e dessa forma ter algum bloqueio para conseguir uma projeção? Olha, é possível, Fábio, mas isso é muito genérico, não dá para eu falar isso à distância. Pode acontecer da pessoa ter mexido com magia no passado, semente, e ter feito besteira. Possibilidades. Antes de encarnar, ela, como já tem esse potencial todo aberto, ela fica com medo de se abrir o potencial e escorregar de novo no mesmo erro. Então, ela fala com o mentor, mentor, eu quero descer, mas eu preciso viver uma vida um pouco mais comprimido dentro do dia a dia para que lentamente eu vá me equilibrando e se a paranormalidade abrir, de repente, eu tenho medo de não conseguir segurar a onda e novamente escorregar. Então, é possível isso que ele está falando, primeiro ponto. Segundo ponto, pode ser que uma pessoa que mexeu com magia na mesma condição esteja para reencarnar e o próprio mentor condensa a energia para ela não sentir nada, para não cair no mesmo erro. É outra possibilidade. E terceiro, semente, pode não ser nada disso e simplesmente ele ainda não encontrou a porta que vai abrir para ele despertar todo o resto. Então, são várias possibilidades. Ah, também é bem mais amplo, não tem como saber especificamente o que é. Agora, mais importante do que qualquer fenômeno projetivo, anímico, mediúnico, é a consciência dele. O pensamento está legal, sentimentos estão estáveis, a energia está boa, é isso que você deve se preocupar, que é o que a gente vem aprender aqui. Muitas vezes, alguém não tem um desenvolvimento parapsíquico, mas pode ter um desenvolvimento de consciência muito bom e o outro pode ter um despertar parapsíquico e não ter consciência e só fazer besteira. Então, isso é muito relativo. O importante é o caráter da pessoa, se ele está melhorando. É isso que ele tem que ver durante a encarnação dele. É, é isso aí. Bora, grande Gustavão, mandou uma aqui, bem legal. Wagner, conhece a teoria da sinceridade do Dark Side of the Wall? É, não é sinceridade, ele digitou errado, é sincronicidade. Sincronicidade, isso. Que, aliás, acho que é uma projeção astral. Sim, esse clipe, ele rola na internet, essa montagem que fizeram, tem pontos de convergência impressionantes, essa semente. Isso aí é um fenômeno, ninguém sabe exatamente. Há uma desconfiança que alguém teve essa sacada por uma projeção, mas as pessoas encontram isso. É só clicar Pink Floyd mais Mágico de Oz no Google, que vai abrir o clipe para a pessoa ver, vai ver a intersecção das letras. é muito interessante essa sincronicidade. Legal. Fora que o The Dark Side of the Moon é o grande clássico do Pink Floyd, né, cara? Tem a Time, que é um clássico de 1973, na virada já para 74, esse disco estourou. Muita gente gosta do The Wall por causa daquela música Comfortive Numble, que é um clássico, mas o grande clássico do Pink Floyd é o Time. Foi nesse disco que o Pink Floyd realmente foi para o lado do rock progressivo e no disco anterior que se chamava Metal, de 1972, tem aquela switch Echo de 17 minutos, que é uma viagem progressiva também muito legal. Da hora. Tem alguma outra obra musical, Wagner, que você, a gente, escutando, vendo a letra, que você pode deduzir que é uma viagem astral? Tem, tem um monte que é. Eu escrevi dois artigos para o jornal Metamúsica, que era do Rio de Janeiro, eu era um dos colunistas, eu escrevi uma matéria sobre o IES, que produziu em 1973, na virada para 74 também, um disco chamado Daily's From Topographic Oceans. Semente, as letras são todas baseadas no livro Autobiografia do Paramahansa Yogananda. E aí eu fiz um artigo explicando isso. e tem também um outro artigo que são as letras do rock progressivo que tocam na questão da saída do corpo. Lá no meu site, no IPPB, estão os dois artigos. É só clicar na busca por palavra, tipo assim, rock progressivo ou IES, que aí vai abrir esses dois artigos, você pode aprofundar onde eu estou falando de saída, mostrando as letras que falam de saídas do corpo. O IES tem uma música chamada Astral Traveller de 1970, Viajante Astral. Ela está no disco Time Underworld de 1970. Tem letras do Iron Maiden, uma música do Iron Maiden que toca na saída do corpo. Tem uma do Queens Reich, que é a Silent Lucid, que também tem saídas do corpo. Cara, tem muita banda que tocou nesse tema, é claro, de uma forma simbólica. Agora, o mais direto foi o IES no Delis Front Topographic Ocean, que é todo baseado no Yogananda. Legal. Pô, trai bastante coisa, então, hein? Bastante coisa. Da hora. Uma, a Katia mandou uma aqui. Professor Wagner, para fazer a projeção, tem que deitar de forma, de barriga para cima? Não, nada a ver. A saída do corpo, ela pode ocorrer em qualquer posição. Sabe o que é, semente? A maioria dos livros, quando colocam as ilustrações, a gente coloca a pessoa em decúpto dorsal, de barriga para cima. Então, a maioria dos livros que a pessoa lê, a pessoa está de barriga para cima. E ficou meio que no imaginário das pessoas de que essa posição seria a única para a saída do corpo. Não. Desde que o metabolismo, o cardiorrespiratório, relaxe, e as ondas cerebrais relaxem, como no sono profundo, a pessoa pode estar de lado, de bruxo, ou até dormir sentada, ela pode ter uma saída. Agora, a posição de decúpto dorsal, ela favorece uma coisa, você encaixa no corpo voltando da saída e abre os olhos. E aí, a memória fica intacta. Quando você está de bruxos, por exemplo, barriga para baixo, onde o sono é mais profundo, a pessoa entra e apaga. Quando ela acorda uma hora depois, o cérebro misturou a memória da saída com os sonhos, e aí confunde. Então, a questão da barriga para cima não tem a ver com sair do corpo ou entrar, mas a melhoria da memória de barriga para cima favorece. Mas a posição que a maioria das pessoas dormem é de lado, que eu acredito que seja a posição média. Nem de barriga para baixo nem para cima, para um dos lados que a pessoa esteja confortável naquela posição. No meu caso, para fazer as técnicas, eu prefiro de barriga para cima. De barriga para baixo, eu capoto. Eu não... Exato. Sabe o que a pessoa deve fazer é fazer alguma prática de barriga para cima e depois virar, cara. Virar e deixar acontecer. Outra coisa, fazer algum exercício sentado perto da cama, semente. Porque se a pessoa vai fazer deitado, ela apaga. Faça sentado e depois deita para que o efeito aconteça deitado. Essa é uma coisa que eu tenho recomendado muito. Porque a pessoa tenta fazer uma sequência e apaga. Se ela está sentada, é mais difícil. Aí ela está sentada, faz aquilo e de repente escorrega já na cama para o efeito acontecer. É mais difícil dela apagar sentada. É verdade. Eu queria contar uma outra coisa para você. Eu falei para o Saulo, mas quando eu expliquei para ele, ele pensou que eu estava projetado, mas eu não estava projetado. Que um dia eu estava dormindo do lado do meu sobrinho para fazer... O meu sobrinho, não, do meu filho para fazer ele dormir. Daí eu dormi do lado dele. Quando eu acordei na madrugada, eu levantei assim da cama e vi que ele estava sentado na cama, mas dormindo. E quando eu olhei na cama dele, ele estava deitado. Só que eu não estava, eu não saí do corpo, porque eu vi o espaço da cama e eu não vi meu corpo, porque não tinha nada. Então, eu posso dizer que foi uma clara evidência isso, né? Foi uma clara evidência, com certeza. Foi uma clara evidência. E, assim, é muito engraçado que ele estava dormindo, o espírito dele estava dormindo também, não estava acordado. Estava inconsciente fora do corpo. É. E é muito engraçado, nossa, foi muito engraçado ver ele sentado e dormir ao mesmo tempo. Daí, eu, quando era adolescente, eu dormia numa cama beliche, na cama de baixo, meu irmão do meio dormia na cama de cima, né? E aí, uma noite, eu saí rolando pelo lado esquerdo, flutuei, mais ou menos, na altura da cama de cima, onde o meu irmão estava dormindo, eu olhei para ele, a cabeça astral dele estava para fora, cara, por cima do corpo e ele inconsciente. Ele estava fora do corpo, um pouco acima, eu fora, completo, vendo ele e ele inconsciente. E ele era o irmão evangélico que não acredita em nada. E ele estava com a cabeça astral para fora, só que inconsciente. Entendi. Quando a gente é mais novo que nem criança, esse caso foi do meu filho de cinco anos, as crianças têm mais facilidade da saída? É por dois motivos. O primeiro é psíquico, né? A criança ainda não está condicionada com um plano material igual o adulto. O adulto tem boleto para caramba para pagar, relacionamento humano, preocupação de trabalho, de família, que aterra a pessoa, são os interesses materiais naturais da vida. A criança, até os sete anos, ela vive uma coisa mais lúdica no imaginário dela, nas brincadeiras. Ela ainda não está totalmente encaixada para manter a mente presa. Dos sete anos em diante, lentamente, ela vai sendo acondicionada culturalmente pela educação para ser um ser humano da Terra. Então, até sete anos, uma criança tem a aura mais solta do que um adulto. Agora, nem sempre o que a pessoa vai narrar é verdadeiro, porque a criança mistura muito no imaginário, né? E aí fica difícil filtrar. O outro ponto, que já era falado desde o ocultismo antigo, é que quando uma criança nasce, que o espírito renasce num corpo infantil, dos sete chakras principais, tem dois que funcionam a pleno vapor desde o nascimento. o topo da cabeça para o cérebro e a cabeça crescer e a base da coluna que é para o corpo crescer. São os dois que estão top, 100%. O chakra frontal está funcionando parcialmente até o segundo mês de vida. Por que, você mente? Porque o bebê não enxerga direito no primeiro mês. Do segundo mês em diante, a atenção vai sendo chamada para fora pelo movimento e a visão dela melhora. O chakra frontal começa a funcionar integralmente. O chakra laríngeo, quando ela começa a tentar se comunicar, a falar. Antes, ela não tinha essa expressão. Tentando falar, a energia da garganta começa a florescer. O chakra cardiorrespiratório, ele funciona parcialmente. Quando chega no terceiro ano de vida da criança, até três anos a criança é egoísta. Ela toma o biscoito do outro, o pai ama o dela. Do terceiro ano meio em diante, ela começa a sociabilizar. Ela divide o biscoito com a outra criança. Ela começa a ter noção de espaço e relacionamento. Aí, o chakra cardiorrespiratório começa a funcionar 100%. O chakra umbilical, se você pesquisa bem, entre o quarto e o sexto mês da criança é quando o sistema de digestão dela está pronto, o sistema digestório. Ela fica até o leite materno esses meses e depois é que ela começa a consumir sólido quando o sistema de digestão está pronto e o chakra umbilical começa a bombar 100%. O último chakra que ativa é o chakra geniturinário, o chakra sexual. Eu não estou falando do chakra do baço, o chakra esplênico, porque ele é um chakra secundário que muita gente gosta de falar nele para não falar da parte sexual. Eu estou pegando os chakras principais. Tem um no baixo ventre que é o gênito urinário, não é só sexual, ele também cuida das vias urinárias e mesmo que a pessoa não faça sexo, semente, ela precisa fazer xixi. Então, não tem como tirar esse chakra daí. É um chakra vital. Então, ali no gênito urinário, até 4, 5 anos, as crianças brincam juntos sem sequer perceber diferença. É entre o 5º e o 7º ano que parece que o instinto, os hormônios começam a fluir de um jeito e o menino e a menina começam a apresentar características e pulsões hormonais e sexuais instintivos. Por exemplo, eu posso dar o exemplo como menino que eu fui. Menino, 6, 7 anos, olhando para a perna da professora e não sabendo por que estava olhando. Puro instinto. Isso, antes dos 5 anos, pode até acontecer, mas é bem menos. Isso é entre o 5º e o 7º ano que está fermentando ali esse chakra. Entendi. Então, por isso que o ocultismo fala que um espírito só está totalmente reencarnado no 7º ano, semente, que é quando o último chakra dá o start. Então, de 7 anos para trás, a aura da criança está mais solta e a possibilidade de saída do corpo é maior do que a do adulto. Legal, legal. Mas quando tem essa saída, quando as crianças têm essa saída no corpo, nessa projeção, pelos casos que você já viu, elas chegam a ir para outros lugares e tem alguém para guiar essas crianças? Entendi. A criança, às vezes, fica flutuando sobre o corpo, como os adultos, às vezes, sonhando com as coisas infantis. às vezes, algumas, durante a saída, retoma a forma anterior da encarnação como adulto, cara. Nossa, isso aí é muito louco, hein? É porque ela está pouco tempo ligada à matéria, isso acontece até com certa frequência. Às vezes, durante a saída, um mentor, que às vezes era um colega dela antes de ela reencarnar, pega ela e leva e depois traz. Varia muito, mas a criança se solta bem mais fácil. Nossa, então, o que você falou, ela pode estar projetada ali na forma de um adulto e o corpo dela como criança. A forma que ela tinha antes. A forma que ela tinha antes, eu entendi. Isso é mais comum do que se pensa nos primeiros anos de vida da criança. Nossa, isso é muito louco. Isso é muito louco. Vamos lá. Grande Alexandre, que mandou uma. Wagner, qual dica que você daria para desenvolver mais a clareza mental, intuição, até a clarevidência com o tempo? Trabalhar os dois chakras da cabeça, a semente. Pulsação de luz clarinha, principalmente no frontal, porque ele está falando de intuição e clarevidência. Todo dia, como se fosse um solzinho aqui, sabe? Fazer disso uma disciplina. Mas, que não seja só para ele desenvolver isso. Que seja uma coisa integrada em que os chakras dele pulsem com tranquilidade, sem forçar a barra num processo gradativo. Semente, uma pessoa vai fazer musculação. A musculatura dela não vai crescer da noite para o dia. vai levar a mesma coisa os chakras. Leva um tempo até abrir. Então, a pulsação de luz de dentro para fora com calma, pela vontade da pessoa, é o que melhor amplia a intuição, clarividência e dá mais clareza. Não somente na saída, mas no dia a dia aqui dentro. Porque, semente, como é que a pessoa vai estar lúcida fora do corpo se ela não está lúcida dentro do corpo? Uma coisa é a outra. Então, a pulsação de energia nos chakras da testa e o coronário, todo dia, um pouco, durante um tempão ao longo dos anos, vai lentamente ampliando a aura da cabeça e favorece isso que ele está buscando. Legal. eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Eduardo Sabal. Vou fazer para você. Quero saber a sua opinião. Sobre a masturbação. Quero saber o que isso implica na nossa espiritualidade. Se isso... Uma pessoa que se masturba muito se vai levar expiações ou não. E se isso trai muito obsessores. vamos por parte. Vamos falar isso no contexto geral e dentro de um contexto espiritual. Primeiro ponto. A questão da sexualidade varia o que cada um fala de acordo com a doutrina que cada um tem. Você sabe que o que é válido numa cultura pode não ter valor em outra cultura. O que é moral na cultura pode não ter a mesma moral em outra. Então, isso é muito relativo. É muito particular a opinião de cada um. Eu vou falar no sentido geral e do lance da energia. Por exemplo, semente, é normal um adolescente se masturbar? Sim ou não? Normal. Normal. Está dentro da sexualidade. A medicina explica. A psicologia explica. Não tem nada de obsessão. Isso é normal. Agora, vamos dar um outro exemplo. Uma pessoa adulta que não tem aquele pulsão hormonal de transição do adolescente. Uma pessoa adulta que, inclusive, evita relacionamento porque não quer trocar com ninguém e se masturba de forma compulsiva várias vezes por dia como um vício. Isso era chamado antigamente de onanismo porque vem da lenda de Onan que era um anão tarado. De outrora, a prática da masturbação como um vício pode gerar obsessão. Nesse sentido que todo mundo fala porque a pessoa está expelindo, no caso o homem, uma carga de energia. Entidades que estão carentes de energia vêm buscar essa energia. Energia que seria trocada naturalmente numa relação estável com alguém. Não estou falando de uma saída, estou falando de algo mais estável. Então, a masturbação nesse sentido, vício, ela pode criar problema nesse sentido. Agora, a masturbação de um adolescente é normal. Outra, um casal que pratica a masturbação junto também está dentro da visão do casal. Normal. O problema todo é a forma compulsiva e um detalhe, semente. Quando alguém se masturba, mentalmente, ela cria uma imagem para se excitar. Não é verdade? Ninguém vai fazer uma masturbação desejando nada. Ela vai criar uma imagem. E se ela se acostuma com essa imagem e se vicia, ela vai criar uma forma pensamento constante que uma entidade vem, explora a forma pensamento e drena ela. Daí os perigos que se falava da masturbação neste sentido, não no sentido da sexualidade normal de alguém. Então, a minha visão é mais ampla. Eu sei que dá problema nestes casos que eu estou falando, não nos casos de normalidade de um adolescente ou de um casal bem resolvido um com o outro. E outra, uma pessoa carente, ela está viajando, o parceiro ou a parceira dela está aqui e a pessoa sente um pulsão, não consegue nem dormir ou semente e se masturba para aliviar e depois dorme, isso também é normal. Era a compressão de uma pessoa na carência por causa de uma viagem. Isso é diferente de alguém que pratica masturbação todo dia ali, ó, viciado naquilo, criando formas mentais. E, inclusive, no ocultismo antigo, se falava, a gente até falou isso em outro programa, sobre íncubos e súcubos, né? Isso. Se falava que a forma mental criada pela pessoa desejando algo na masturbação seria uma espécie de íncubo ou súcubo, que isso vem lá da Idade Média, onde se falar de sexualidade era um tabu, né? Então, como é que um padre, na época, iria explicar para um fiel que está no confessionário, esse fiel homem ou mulher, contando um sonho erótico daquela noite? Como é que o padre explicaria? Isso muito antes da psicanálise, do Freud e de todo o estudo que se tem hoje, onde se sabe que sonho erótico é normal dentro da sanidade mental natural do ser humano. Faz parte uma polução noturna num homem é natural ou a umidade vaginal de uma mulher que teve um sonho erótico também acordar úmida. Isso é normal. Na Idade Média, ninguém sabia disso. Então, a pessoa falava tive um sonho em que eu sonhei que eu estava transando com alguém. Surgiu, então, na Idade Média, a questão assim, é o diabo que entrou no seu sonho e está criando tentação no seu sonho. Se o diabo tomasse a forma de um homem para seduzir alguém, era chamado íncubo, do latim incubare, que é ir para dentro. Se o diabo tomasse a forma feminina, era um sucubo, e aí criou essa história de íncubos e sucubos que entrariam no sonho da pessoa para roubar energia ou tentar ela. Passado o tempo, o que se observou? Assédios espirituais sexuais em pessoas mal resolvidas, que era isso que era a má interpretação da época. E é isso que pode acontecer na masturbação de forma compulsiva, ou uma forma mental, ou uma entidade, quer dizer, uma série de possibilidades, não dentro da naturalidade da sexualidade de um ser humano do século XXI, saudável com a sua sexualidade. Aí isso não acontece. Entendi. Ô, Valen, eu já ouvi relatos de pessoas que fazem até acordo com íncubos. Sim, existe, infelizmente, gente tão carente que, olha, se eu sair, eu gostaria de me relacionar com alguém, trocar energia. Tipo assim, eu não tenho ninguém, eu tô tão carente que eu aceito até trocar com um ente extrafísico. Isso é um problema, ela perde energia, isso é vampirismo, cara. E tem pessoas que falam que do outro lado também, às vezes, o assessor, ele meio que gosta de alguém e fica ali em cima, né? É, e às vezes, isso ocorre muito em casa de viúveis. A pessoa amada partiu, e a pessoa aqui, ela nunca quis se relacionar com ninguém, ela nem ficou bem sozinha, ela tem uma carência da outra, e pode, durante o sono, tentar buscar outra pessoa. Se a pessoa não tá legal do lado de lá, ela tende encontrar pra se fundir, só que o encarnado perde energia, cara, porque a outra pessoa não tem o corpo, não tem essa energia daqui, ela tá em outro plano. Numa troca através do corpo astral, a energia passa pelo cordão de prata e o outro vampiriza. Mesmo por apego, uma pessoa pode vampirizar a outra. Caraca, meu. E esse vampirismo, essas práticas, né, com íncubos, pode te trazer numa outra vida expiações? Sim, porque, veja, você tá perdendo energia, semente, e toda noite você perdendo energia, essa energia faz falta no dia a dia pra você crescer, pra você ir pra frente, você fica estagnado, quando você vier de novo, você vai no ponto onde você tá, você não avançou. É legal ser vir à frente, melhor, né, cara? É, com certeza. Se prejudica. Legal. isso que eu tô falando aqui é a minha visão, que não significa verdade absoluta, cada um tem a sua, mas a minha visão é sempre universalista, cara. Eu tô considerando todas as culturas e não abordagem cristã clássica, que vai naturalmente condenar a masturbação se a pessoa não tiver clareada a mente. Eu tô falando que outros povos lidam com isso de forma diferente, não podemos considerar só uma área, e sim toda. e hoje a psicanálise, a medicina, trabalha a parte da sexualidade de outra forma, não se tem as teias de aranha religiosa que tinha em cima pra poder achar que era uma coisa negativa. É negativo em alguns contextos e em outros é natural. Entendi. Não, boa explicação, legal. O José Luiz mandou uma aqui. Hoje, lendo na luz de Krishna, senti várias vibrações pelo corpo. Qual o significado? Olha, José, parabéns. O José tá sentindo uma coisa. O livro Na Luz de Krishna, eu lancei ele acho que em 2007. É um livro que fala do trabalho do Krishna e das hostes espirituais do Krishna no astral. Isso é o seguinte, o semente. Eu tava sentado um dia meditando, deu um clarão assim, o meu chacra frontal abriu e de outro plano uma presença que não tinha forma humanoide, era só uma luz que eu acredito alguém do plano mental mentalmente se conectou pelo meu chacra frontal só a luz e pela luz eu entendia tudo. E aí veio a seguinte história. Faço um livro contando sobre o trabalho das equipes espirituais do oriente ligadas a Krishna no astral do mundo pra que se tenha uma noção mais universalista disso. Aquilo veio como uma ordem mental, era um ser superior e eu então juntei os textos que eu tinha sobre Krishna e escrevi outros e produzi esse livro. Semente, quando o livro saiu eu tava sentado meditando, deu novamente o mesmo fenômeno, chacra frontal abriu aquele clarão e aí vem na minha mente assim, agora você vai fazer um na luz de Jesus e um na luz de Buda pra dar visões diferentes. depois veio na luz dos pretos velhos ainda tem que fazer esses também e aí com o passar do tempo o livro esgotou era da editora Zenex que fechou eu disponibilizei o livro gratuitamente pra baixar lá no site do IPPB e o livro é lindo agora o José Luiz pegou uma coisa que eu não tinha falado pra ninguém Semente quando esse livro saiu eu sabia que os textos estavam dentro de uma certa vibração de seres maiores que algumas pessoas quando lêssem sentiriam a ressonância disso que não é mídia só um intermediário escrevendo e o José Luiz está narrando exatamente isso parabéns José Luiz e que legal que você está narrando isso porque essa foi uma das intenções do livro não era só uma leitura levar uma vibração positiva invisível cara que legal 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 Alexandre mandou aqui uma pergunta também estou para fazer em breve uma iniciação do sistema integrado arturiano gostaria de saber se o Wagner conhece essa eigórgora e qual a opinião conheço hoje tem muita gente trabalhando com isso a parte extraterrestre arturiana só que tem um detalhe tem muitos grupos com opiniões diferentes alguns grupos de fanáticos por extraterrestres e outros grupos sérios eu não sei aonde o Alexandre está fazendo seus estudos se for um grupo sério e objetivar o despertar da consciência a melhoria dele ótimo se for aqueles grupos de viajada na maonese astral que os ETs vão vir salvar que ele é especial que aquele grupo é superior aí cai fora porque aí está evoluindo o ego do grupo e não a expansão da consciência observa sempre qual é o objetivo daquilo ele vai fazer uma iniciação qual é o objetivo semente melhorar para ter mais paciência ter mais caráter compreender os que sabem menos fazer o bem sem olhar quem dá uma olhada nos valores porque muitas vezes travestidos de extraterrestre estão entidades assediadoras de grupo de manipulação e muitas vezes a fantasia mística de um grupo imaginando o contato com seres de outros lugares e não está rolando nada então vou repetir tem grupos sérios trabalhando com isso e tem outros grupos totalmente perdidos com uma espécie de egolatria do grupo e também arrastando a arrogância com o conhecimento até agora veja para a gente que está de mente aberta terrestre é só o corpo não? porque o corpo é que nasce cresce e morre a gente já estava vivo antes então um dia nós entramos no corpo um dia a gente vai sair então nenhum de nós nasce a gente já estava vivo antes então o espírito não nasce nem morre ele entra e sai dos corpos perecíveis nessa base só o corpo é terrestre então o que é um espírito? um extraterrestre que encaixou num corpo da terra então qualquer um de nós enquanto ser de luz nós não somos terrestres então quando alguém chega e fala se tem um grupo de extraterrestres isso é uma babaquice que todos nós também somos extraterrestres que estamos aqui temporariamente na forma humana como homens e mulheres então tem muito grupo que dá viajada fanatiza a coisa com extraterrestres grupos de ufolatria vamos falar claro e outros grupos sérios aí eu não sei qual grupo que ele está espero que seja um grupo sério que desperte a consciência dele para ser melhor enquanto ser humano legal ele está fazendo com o Renan ah então o Renan é um cara sério então o Renan é um cara bom para caramba então você está com um cara legal o Renan é da hora de qualquer forma fica o aviso para todo mundo de outros grupos que deve ter gente boa igual o Renan também trabalhando mas tem muita gente viajando na maonese astral cara e aí é um perigo então é que legal para uma pessoa boa é o Wagner eu não lembro se você falou disso que eu vou perguntar para você agora em algum lugar mas você já teve experiências com esses tipos de seres sim com vários extraterrestres de várias formas cara mas como esses contatos foram durante a saída do corpo você mente a minha visão é a visão de um projetor não a visão de um grupo tendo contato aqui e para mim fora o corpo astral é apenas uma forma de energia então não é importante a forma ou lugar de onde vem aquele 6 sim qual é a qualidade da consciência dele o que está passando é a qualidade da energia então uma das coisas que eu nunca preocupei por exemplo da onde veio o cara ou a forma dele sim a qualidade daquele contato e o que pode causar para mim de melhoria então como esses contatos foram fora é nessa base que eu olho então nunca me importei muito com lugares tipo assim pedigree de extraterrestre se é de raça ou não e para mim importa a luz a energia e o caráter sim eu vou fazer uma pergunta para você que eu acho que pode ajudar muita gente que é como lidar com a perda né de alguém que sabendo que se você ficar conectado sofrendo vai atrapalhar os dois lados os dois lados os dois lados só que assim quando eu já vi você falando que não pode ficar sofrendo muito e tal e eu já vi gente falando pô mas parece que o Wagner fala que a gente não pode sofrer para outra pessoa então há uma diferença eu acho que o pessoal confunde veja você sentir saudade de alguém é uma coisa natural e tem que ter agora você sofrer por uma coisa irreversível é outra história cara porque aí você está indo contra uma lei da natureza por exemplo você respira aí você fala eu sofro tanto que eu respiro não vai adiantar nada teu sofrimento que vai ter que respirar a questão da perda tem que ser trabalhada porque ela é inevitável todo mundo vai embora então não é frieza é discernimento que é outra história e consciência e outra ninguém está morto é só o corpo que ficou então numa visão espiritualista eu não consigo entender um médium ou um estudante espiritual caindo em sofrimento mais do que um materialista que não acredita em nada eu não consigo verdade porque a pessoa estuda isso como que ela não trabalha isso cara ai mas eu estou sofrendo sim mas estuda luta contra o sofrimento vence a si mesmo porque chorar não traz a pessoa de volta e pior impede a pessoa que ficou de viver e a saudade tem que ter que a pessoa vai sentir falta mas entender isso como um sofrimento como se acabou a história e não vai encontrar nunca mais é um sofrimento que é uma ilusão porque a história não está finalizada a pessoa não está morta e a possibilidade do reencontro é grande por várias vias o problema é que uma coisa é uma pessoa que é médium ou que sai do corpo falando disso ela vai falar de forma natural a outra coisa é uma pessoa que não acredita em nada falando daquilo vai dar uma diferença por exemplo suponho que você passou mal semente você foi para o hospital bateu na trave quicou na linha do gol e voltou voltou a vida aí eu soube que você ficou mal chega e fala assim semente cara que bom que você retornou porque você bateu na trave quicou na linha do gol quase passou do lado de lá e voltou que legal que você está aqui agora caso você passe para o lado de lá não some não aparece aí então esse tipo de papo para nós dois estamos falando de imortalidade da consciência uma pessoa de fora olhando e fala assim esse tal de Wagner estranho quer que o amigo morra eu não falei nada daquilo mas a visão da pessoa é distorcida então alguém dentro de um parâmetro espiritual falar de mortalidade falar que ficar sofrendo não resolve isso é o correto mas a pessoa dentro do sofrimento dela ela vai distorcer aquilo vai achar que você que é frio ou porque gente eu tenho um irmão que é evangélico ele não é capaz de chorar por um pôr do sol mas é capaz de chorar quando um parente nosso morre eu não choro quando um parente morre porque não está morto mas eu choro por um pôr do sol você entendeu eu choro escutando um solo de guitarra cara da banda que eu amo agora a morte não existe é a minha visão enquanto projetor extrafísico e médium o que uma pessoa esperaria que eu falasse olha chora pra cacete vai na punga senta lá e fica se mata não sou eu que estou errado é a pessoa que não sacou que dentro de um parâmetro espiritual não tem morte cara então a natureza segue quem passou pro lado de lá tem que seguir quem está aqui tem que seguir retomar a vida e eventualmente ao longo do tempo o reencontro acontecerá mas não vai acontecer e outra o que adianta semente uma pessoa sair do corpo encontrar alguém querido e ficar só chorando do lado de lá não seria melhor a pessoa encontrar e dar um super abraço feliz da vida contente porque está encontrando voltar chegar e falar pra todo mundo porra a pessoa tá viva eu tô alegre pra cacete mas não a pessoa quer chorar do lado de lá voltar e continuar chorando do lado de cá isso não tem nada a ver com a parte espiritual essa é a minha visão aí quando eu falo isso tem gente que se choca o maior problema é da pessoa porque o que eu tô falando não tem nada de errado é verdade o o Wagner o na sua opinião você acha que quanto tempo a gente vai conseguir ter essa comunicação com aparelhos com o outro lado eu acho que isso aí isso aí vai acontecer com o tempo a tecnologia tá melhorando tanto do lado de cá quanto do lado de lá e essa vai ser uma das formas de melhorar essa comunicação cara agora não vai ser da noite pro dia né semente as coisas tem um tempo e é só a gente olhar a humanidade como tá agora cara conturbação geral guerra pandemia crise econômica pra gente ver que primeiro precisa resolver tudo isso que tá rolando aqui pra gente ter mais tranquilidade pra desenvolver a outra parte é com certeza bora deixa eu ver se tem alguma mais alguma pergunta como que tá de tempo aí Wagner você a gente tá com uma hora de 40 de live dá pra gente ficar mais um pouco é eu sei que você corrido aquela última live a gente terminou você já foi terminar alguma coisa do livro você tava corrido eu tava tava no final da revisão aí eu fui trabalhar hoje eu tô com um dia mais tranquilo né porque mas veja ontem eu tava num podcast terça tava com um grupo e eu faço várias lives que nem divulgo porque pra grupos fechados né por exemplo uma live pra um pessoal da maçonaria pra um grupo ocultista aí juntam vários grupos pelo zoom e aquilo não tá aberto então muitas lives eu faço eu nem divulgo mas eu faço um monte cara e aí às vezes não sobra muito tempo livre pra toda hora tá fazendo outra live né Wagner tem uma pergunta aqui minha sobre ai como que é deixa eu ver se eu lembro eu vi até um vídeo seu é ah é o combate de ondas cinzentas cara ah sim combatendo as ondas cinzentas esse é um texto que lá na rádio eu vi e pontuei os tópicos pro pessoal é o seguinte porque nessa época de pandemia as pessoas com muito medo da doença é claro e muita gente perdendo o emprego perdendo o negócio as formas mentais que as pessoas produziam durante esses dois anos eram cinzentas né e gerando uma massa coletiva de formas de pensamento escuras em torno da atmosfera da terra e essa massa cinzenta descendo entrando pelo alta cabeça e gerando ondas de tristeza nas pessoas você mente além da própria consequência física do isolamento das pessoas na covid a perda do emprego e muita gente ficou sozinha em casa trabalhando no home office e aí o que acontece quando a pessoa fica sozinha ela começa a perceber a parte interna dela mais do que antes porque antes ela estava com a atenção voltada para fora com os amigos o trabalho agora ela é obrigada a perceber coisas dela mesmo que ela não notava e aí muita gente entrou em crise ao descobrir vazio interior crises emocionais emergindo pulsões inconscientes gerando crise e isto também criou problema e a gente da mesma forma que agora tem as sequelas da covid em quem passou por ela e ao sobrar algumas sequelas físicas nós estamos passando agora sequelas emocionais do período de isolamento junto com a crise econômica perda de emprego e agora guerra Ucrânia e Rússia e toda essa turbação mundial política histórica religiosa desse momento só faz as pessoas vibrarem ondas de medo e agora com a guerra da Rússia e Ucrânia medo de bomba atômica medo de uma outra conflagração mundial uma terceira guerra mundial tudo isso gerando ondas cinzentas que formam uma massa cinzenta desce sobre a gente e a gente pensa novamente naquilo e entra em ondas negativas e a gente que mexe com a parte espiritual precisa ter uma luz dentro uma força para que o negativo não entre em nós que a gente lute com isso e pelo contrário ainda erradia uma luz porque se não a gente entra no bolo cinzento e mesmo com a parte espiritual aberta a pessoa está tendo ondas de tristeza e não consegue vencer isso então o estudo da parte espiritual das energias dos chakras as práticas que as pessoas fazem equilibrando elas próprias evita essas ondas escuras que no momento infelizmente é a consequência coletiva de toda essa época de confusão e entendendo que a gente já passou épocas assim durante a primeira guerra mundial semente a segunda guerra mundial a quebra da bolsa de Nova York em 1930 nós tivemos tantas crises cara no século XX também gigantescas mas elas não tinham redes sociais nem internet para magnificar tudo em segundos e muita gente ficar falando e pensando naquilo então passamos a primeira pandemia com rede social e aí muita gente falando nisso e teoria de conspiração daqui é teoria dali teoria e todo mundo degladiando confusão isso gerou uma massa cinzenta que agora vai demorar um pouco para diluir porque toda a causa gera efeito e a humanidade torcendo agora para Deus iluminar a humanidade que lentamente vai assentando e a gente vai tirando dessa época de crise um ensinamento geral para que a gente possa melhorar enquanto humanidade legal vou mandar mais uma pergunta Henrique aqui Wagner eu tenho um sentido desde a pandemia um desejo de ajudar as pessoas que desencarnaram e de repente estão ainda perambulando por aí além de energia qual mantra poderia emanar para esses seres olha o Henrique sempre teve entidades perambulando por aí mas durante a pandemia muita gente desencarnou em maior quantidade como em épocas de guerra também desencarna mais gente 100 anos antes tivemos a gripe espanhola desencarnou um monte de gente também igualzinho essa as pessoas se pesquisarem história vão ver coisas similares então numa época dessa de crise como uma guerra uma pandemia mais gente todo dia indo embora isso cria a passagem daqui para lá fica mais intensa vamos chamar assim e aí muitos acabam nesse processo não passando direito e aí precisa irradiar uma energia para soltá-los porque eles estão entre planos entre o plano extrafísico que aqui a energia que a gente joga porque que ela é útil para os mentores os mentores estão em outro plano a pessoa está no astral desse plano aqui no duplo o mentor descendo quando ele joga energia na entidade ele atravessa a entidade que ele é sutil uma pessoa fora do corpo semente ela está fora do corpo mas está ligada ao corpo o campo energético dela é mais condensado e mais próximo energeticamente do espírito que está nesse plano ainda então o mentor usa a pessoa projetada para soltar o outro é mais compatível como usaria um médium ou alguém como ele que está irradiando uma energia os mantras tem muitos o Omani Padme Hum que é o mantra da compaixão ele é geral para tudo o Omani Padme Hum eu poderia falar de vários mantras aqui que eu conheço bem essa parte tem mantras específicas mas o Omani Padme Hum ele é muito legal um mantra do coração de compaixão associado ao Bodhisattva da compaixão do budismo tibetano que lá é chamado Xerenzi e em Sanskrit é chamado Avalokiteswara e que os chineses associaram com a deusa Kuanin e os japoneses com a deusa com o deus Kanon e foram polarizando isso mas a origem do mantra Omani Padme Hum é o sânscrito Kuanin era chinesa não falava sânscrito a origem é o sânscrito e se popularizou no Tibete Omani Padme Hum tradução salve a joia no lótus um mantra feito aqui de doação cara de coração é um mantra legal para ele fazer Ah, legal Ó, tá a dica aí, hein? Henrique, tá a dica O Grande Gustavo mandou uma pergunta aqui Sermente pergunta se pode ser que quando pedimos para ajudar em projeção se somos meio que puxados por um canudo energético esse canudo esse canudo é o seguinte é uma espécie de tubo de luz o mentor está em outro plano então ele projeta um tubo de luz por entre os planos para se conectar com a pessoa a pessoa em regra geral sairia e flutuaria aqui ou se veria em algum ambiente do plano físico que ela dormiu pensando mas como tem um mentor interagindo assim que ela sai o corpo astral dela é sugado por esse tubo e já sai no outro plano como se fosse um portal energético em forma de tubo onde o mentor aspira ela por dentro e ela se sente sugada por dentro para sair no outro plano está perfeito perfeito legal boa hein Gustavo Leonardo mandou uma vamos lá estudando o livro de chakras do motorama para melhorar para melhorar minha doação de energia para uma tarefa no hospital que trabalho lique ativação do Anahata melhora a capacidade de cura você pode falar sobre isso e dar sugestões o Leonardo está perfeito e vai ao encontro do que eu falei aqui para o Henri atrás do Omani Padme Hum o Anahat ou Anahata Chakra é o nome do chakra cardiorrespiratório em sânscrito ou semente Anahata significa invicto ou inviolado é o seguinte dentro da tradição hindu e algumas linhas do budismo também não todas se diz que o espírito quando vai reencarnar ele entra pelo meio da cabeça pelo meio do chakra coronário e vai morar por uma vida na câmara secreta do coração semente então se você perguntar para um ocidental onde supostamente estaria a consciência ele vai falar cérebro pergunte ao estudante Rosa Cruz onde está a consciência ele te dirá espalhada energeticamente por todas as células como um todo interpenetrante pergunte ao hindu onde está a consciência ele vai falar coração porque entraria por aqui tem uma passagem dentro do coronário que é um sub-chakra chamado Brahmarandra que em santo se chama portão de Brahman o Hiroshi Motoyama no livro Teoria dos Chakras fala disso entra vem morar por uma vida e na hora da morte sobe e vai embora de volta para casa então a morada do eterno seria o chakra cardiorrespiratório na visão hindu então o espírito já estava vivo antes do corpo surgir um dia ele entrou um dia ele sai então o espírito não nasce nem morre e aí aquela questão que arma pode perfurar o espírito que fogo poderia queimá-lo que água poderia molhá-lo nada pode afetar o eterno picota o corpo inteiro a entidade continua viva e ela mora no coração e ela é Anahat Anahat significa invicto ou enviolado nada pode matá-la que é o ser que mora no coração o Atman o espírito em santo então o Hiroshi Motoyama que ele cita é o autor do livro Teoria dos Chakras publicado em 1981 o Motoyama era japonês e também viajou pela Índia se formou como professor de yoga era professor de acupuntura um homem um gênio e o livro dele na minha opinião é o melhor livro de chakras de todos Teoria dos Chakras publicado aqui pela editora Pensamento então ele fala conta o despertar do Anahata Chakra quando ele teve saídas do corpo ele fala do coronário se tem saída do corpo também por cima e que o despertar do chakra cardiorrespiratório dotaria a pessoa do trabalho de cura é o seguinte semente a maioria das pessoas trabalha a cura usando as mãos seja o reikiano o curador prânico o passista já o iogue trabalharia pulsando pelos chakras direto sem nem usar as mãos mas a maioria dos métodos de passagem de energia utiliza as mãos as mãos tem chakras nas palmas das mãos e nas pontas dos dedos chakras secundários as mãos estão acopladas nos braços e os braços estão encaixados no tronco que é a ação do chakra cardiorrespiratório então quando alguém faz cura com as mãos é o coração dela que vibra a energia para as mãos então a abertura do chakra cardiorrespiratório favorece uma fluência maior da energia de compaixão para fora seja pelas mãos ou pelo próprio chakra e aí o motoyama está completamente correto nisso a abertura do chakra cardiorrespiratório aumenta a empatia da pessoa pelo sofrimento dos outros dá mais vontade de ajudar e aí a pessoa começa a passar uma energia que não é só das mãos vem do coração dela através das mãos é isso que ele está falando correto correto da hora antes de eu passar a outra pergunta aqui Wagner só dar um recadinho para a galera galera é o seguinte está rolando aqui toda segunda live com chat aqui com a galera uma live eu e com chat e relatos do povo quem tiver relatos aí de projeção sobrenatural qualquer coisa manda aqui no e-mail que eu vou deixar aqui fixado manda seu relato em vídeo ou áudio tá bom pode mandar que a gente faça o relato e fala dele ok galera e o professor Wagner também se quiser gravar um relatinho para eu passar noites de relato pode mandar a galera vai gostar a galera vai gostar bastante vamos lá o Igor mandou aqui o chakra da ponta do queixo tem alguma ligação com a clara audiência isso hoje fazendo uma prática percebi esse chakra expandir pela primeira vez em seguida ouvir vozes falando na minha cabeça o Igor perfeito tem um chakra semente secundário na ponta do queixo cada um dos chakras principais tem chakras menores que giram em torno como satélites ajudando o chakra maior por exemplo chakra da testa tem dois chakras nas têmporas que são secundários daqui chakra coronário tem dos lados da cabeça e aqui atrás que são secundários dos maiores palma da mão tem nas pontas dos dedos o chakra laríngeo tem laterais aqui no pescoço e tem um na ponta do queixo tem um na ponta da língua e um no céu da boca também são vários chakras menores esse chakra aqui da ponta do queixo ele está submetido ao chakra da garganta e tradicionalmente se o frontal está associado com clara evidência a clara audiência que é a capacidade de escutar sons psíquicos que não são ondas sonoras físicas que se propagam pelo ar mas sons que a pessoa escuta dentro da mente dela ou dentro dos chakras é o chakra laríngeo que é o responsável pela clarividência quando alguém está com o chakra da ponta do queixo ativado é porque o chakra laríngeo está ativado e isso ativa a clara audiência que é o que aconteceu com ele está correto boa 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 eu tenho uma pergunta aqui para você você vai você que estudioso estudou muita coisa vamos colocar aí no tempo das bruxas de Salém aquela época ali é muito diferente o mundo espiritual daquela época que hoje sim bastante porque se o plano físico evolui semente o plano extrafísico evolui também e muito à frente da gente é claro que se você sair do corpo e for no astral inferior aquelas camadas do umbral é mais atrasado do que aqui mas se você for do plano astral médio para cima é bem mais avançado do que aqui e quanto mais sutil for o nível mais transcendental agora quando eu falo avançado muita gente vai imaginar que uma comunidade extrafísica por exemplo uma cidade astral futurística tem um monte agora tem ambientes de natureza ligados a tradição xamânica avançadíssimo semente que eu já fui você vai projetado parece ambiente de montanha é lagos plasmado e mentores extrafísicos da tradição nativa altamente avançados então nem sempre você vai encontrar uma comunidade futurística às vezes você vai encontrar uma comunidade naturalista avançadíssima então tem de tudo cara tá e tudo é mais à frente quando o plano extrafísico é mais avançado agora quanto mais densa o plano e mais perto da terra mais atrasado ele é então as coisas avançam com o tempo também tá ó últimas perguntas que a gente está encerrando nossa live tá mande agora o cálice para sempre o Wagner das suas projeções os lugares que você já foi tem algum lugar que você gostou muito de ir das cidades espirituais um monte um monte cara teve vezes que eu não que se eu pudesse eu ficaria lá é claro que eu sabia que não podia a gente tem algo a fazer senão não teria descido aqui pra terra e o mais legal é experiências avançadas elas não me tiraram o pé do chão cara porque eu sou bem equilibrado nisso e o lance não é o lugar é você estar feliz em qualquer lugar onde você for dentro ou fora do corpo então fui em lugares com forma lugares sem forma os maiores lugares que eu fui não tinha formato cara era só luz seres de luz não tinha casa não tinha prédio era luz só luz avançadíssimo já no plano mental então cara eu já vi muita coisa agora o que eu entendo é que a gente tem que estar bem dentro independente do lugar onde está eu preciso estar feliz aqui preciso estar feliz lá preciso estar feliz cara e fluindo com aquilo que eu gosto e indo em frente então se eu estou encarnado aqui e sei que o tempo que a gente tem aqui não é à toa a gente vem pra aprender trabalhar e também se divertir né semente então é possível durante a encarnação ter um monte de coisa legal a gente gosta de música é uma coisa que você fala ainda bem que tem música aqui nesse plano eu desde cedo me acostumei muito com música e como eu sou de 1961 então durante a década de 60 aonde Beatles Rolling Stones The Who The King The Animals o Eric Clapton naquela época o Cream né Yardbirds e várias bandas daquela época que estavam na efervescência eu era criança eu não curti isso porque eu era criança não entendia na década de 70 eu me tornei adolescente aí eu comecei a apreciar o que essas bandas faziam na década de 60 e as novas bandas daquela época da década de 70 principalmente na área do rock progressivo e do hard rock o I.A.S o Queen o Led Zeppelin o Pink Floyd o Genesis King Crimson o Eloy Focus Tangerine Dream e as bandas italianas então hoje tem muito jovem que mesmo na época atual com a música mais massificada como tá gosta de coisas lá da década de 60 e 70 adolescentes que adoram Beatles que era cara da qualidade né agora o adolescente ou jovem que hoje olha pra trás e consegue pegar material e curtir é diferente de um cara igual a você que a gente cresceu ouvindo isso cara nós vivemos o contexto é totalmente diferente o impacto que aquilo causava quando a gente escutava eu me lembro semente em 1973 eu tinha 12 anos e eu me lembro no Rio de Janeiro onde eu cresci eu tava numa estação de trem e na época eu não me lembro tinha algumas estações que tinham um alto-falante e deixava em alguma programação de rádio da época de FM principalmente ou AM mesmo e ficava tocando as músicas e às vezes tinha alguém que levava aqueles rádios enormes que era muito comum dos negros americanos aquele rádio grandão eu ficava na estação eu ficava vendo eu não me lembro se era num rádio daquele ou num falante da estação começou a tocar a programação de uma rádio lá no Rio de Janeiro semente eu me lembro sequência exata era Andy do Rolling Stones depois Time do Pink Floyd depois I Know What I Like do Janice Randa Bout do Yes e depois Secos e Molhados Travessia do Milton Nascimento e depois tocou alguma coisa dos Beatles que eu não lembro pra você ter uma ideia do que tocava hoje alguém mais jovem escuta aquilo e fala que legal mas o impacto daquilo na época é totalmente é outra coisa como eu cresci assim música pra mim é uma das coisas que me deixa contente aqui nesse plano então em lugar de ficar reclamando por exemplo da vida eu posso ter um dia difícil botei um disco do Yes pra ouvir eu ganhei o dia ou a música do Yes que eu adoro o Under Stories ou pego um Led Zeppelin e põe uma Cash Me porra você tá de sacanagem você fala ganhei o dia então o lance da felicidade não é a gente tá num plano alto nem aqui é dentro da gente é estado de consciência eu penso igual você eu acho que onde você tá você tem que tornar aquilo feliz pra você sem ficar reclamando pode ficar reclamando entendeu a vida é difícil pra todos mas meu torne a vida mais suave né torne a sua vida mais suave com certeza a Cláudia fez uma pergunta interessante aqui ó ó eu acho que vai ser a última pergunta aqui hein gente tá bom vamos lá ela pergunta existe vale das mulheres que fizeram abortos ninguém fala dessa situação não não é vale não o que existe são ambiente de tratamento espiritual para mulheres que passaram pelo problema do aborto e que tem departamentos em ambientes de cura pra mulheres que passaram tal situação não é um vale é um lugar de tratamento você não tá falando de suicida cara você tá falando de uma outra coisa e existe é claro que o aborto não é uma boa o VAR N questões eu não tô falando por lado moral mas que tem muita gente moralista em cima em vez de compreender condena é complicado então eu já dei passes em mulheres desencarnadas que inclusive desencarnaram durante o aborto né que elas foram e aconteceu então a gente tem que ter um olhar melhor torcer pra humanidade avançar pra que práticas como essa desapareçam por educação sexual que com educação sexual diminuiria a gravidez fora de hora sem prevenção e evitaria mais aborto por educação sexual não é por moralismo espiritual ou qualquer coisa do gênero não tem um vale dos abortados tem em ambiente de cura do astral lugares onde mulheres passam por regeneração dependendo do caso delas e de circunstâncias tantas outras diferentes como muitas vezes dei passe em espírito que tinha sido abordado semente eu vi muita coisa nessa área mas a minha visão é sempre de compreensão em cima de tudo legal mas não obrigado por mais essa live foi demais aula total como sempre obrigado mesmo né tomara que você tenha gostado aí debatido mais papo com a galera eu curti demais galera também obrigado pela presença de todo mundo o Silvio explica pro pessoal que você foi você que selecionou as perguntas porque tem um monte lá não o pessoal pensa que eu não quero responder não é você não é eu que selecionei eu que seleciono as perguntas e como quando tem gente que pergunta mais de uma vez eu vou dividindo né senão acaba não todo mundo conseguindo ter sua pergunta respondida mas obrigado todos alguém que vai dar o ar da graça aqui manda vem cá alguém que tá olha aqui rapaz de roupa de vocês olha aí esse é gringo ele não gosta de frio semente então tem que botar a roupa ele fica no cobertor ali em cima o tempo inteiro tá uma preguiça bonitinho já tá com 13 anos é um grude dorme comigo 13 anos 13 anos é quase tiozinho 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 tiozão eu tô com 60 tá com 13 não tá bem você nem parece ter 60 anos que isso quero chegar assim 60 anos cara receitão ó galera eu e o Vagnão estamos combinando de fazer uma live só de música vamos falar de música aqui tem muita coisa pra gente falar olha e além da parte do rock progressivo e o hard rock eu também conheço muito a parte New Age a parte dos mantras também e na década de 80 também as bandas que foram surgindo ali na virada da década de 70 pra 80 algumas delas já dentro do chamado rock mais pesado como Iron Maiden o Death Leopard eu também gosto cara e gosto lá do The Purple lá da década de 70 The Purple da hora e algumas coisas do pop rock da década de 80 eu também gosto Smiths U2 a parte americana Sticks Journey né o Vagnão conhece muito né Foreigner eu também gosto bastante a parte negra americana cara do Soul que eu também adoro e a MPB também de coisas de qualidade da década de 70 tem tanta coisa muita coisa quando você falou da negrada com rádio lembrei daquele filme Faça a Coisa Certa do Spike Lee sim sim os caras viram com aquele rádio enorme né aquele rádio enorme segurava o rádio aqui isso né eu conheço algumas coisas dos anos 70 não conheço muita coisa dos anos 60 eu conheço mais dos anos 80 pra frente né porque eu sou 78 né ó alguém aqui acho que é o Humberto botou Highway Star classicão do de poeira pô cara que eu adoro também boa então brigadão brigadão mais uma vez ter chegado aí sei da correria certo quer deixar algum recado pra galera não deixa o brigado aí pra estudar a parte espiritual é a melhor coisa do universo cara não tô falando de doutrina tô falando de estado de consciência uma pessoa pode estar em grupo ou sem grupo mas isso aí cara transcende o viver normal e dá força pra viver então muita gente às vezes gosta de um caminho espiritual e aí a pressão da família a pressão do mundo o cara cético o outro e aí as pessoas são desestimuladas fiquem firmes mesmo com todo mundo falando contra fiquem firmes que isso é estado de consciência não é doutrina e é o que a gente vai levar é nossa consciência pro lado de lá quando chegar a hora final enquanto não chegar a hora final a gente tem essa consciência aqui agora e vai tocando o barco é isso aí beleza Magnão só dá uns 5 minutinhos que eu vou dar aquele tchau pra você aí nos bastidores e vou encerrar aqui tá bom? tá bom já te puxo aí Tchau